Que alegria de viver, estamos ao vivo, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo Paranormal Experience, a nave paranormal, vai adentrando hoje para um dia, eu considero o mais incrível de todos, um dia histórico, dois ilustres presenças aqui que vocês vão simplesmente ficar apaixonados, grandes revelações nesse episódio, atrasou dessa vez porque ninguém atrasou, eu atrasei ouvindo histórias incríveis com as quais eu estava buscando por um bom tempo e fico muito feliz de poder compartilhar elas com vocês, grandiosas revelações hoje não é meu querido Alexandre Scherminator? Verdade meu querido Guru, queria dizer a todos aqui do chat, tem mais ou menos umas 1500 pessoas assistindo, que nós fomos tomados aqui pela emoção, eu não estava cortando cebolas, a minha cara meio inchada assim, é porque eu estava chorando mesmo, sim, chorou bonito, chorei bonito, me emocionei, pena que não foi ao vivo, é, foi onde tinha que ser, foi, foi bom, é, porque é um choro que vocês nunca iriam imaginar que o Guru chorasse nessa intensidade? Sim, não, dava pra chorar até mais, pelo que eu ouvi, dava pra chorar por anos. É, a gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouco, porque o Guru só de lembrar já começa a chorar de novo, porque olha só, antes me enchia um saco que eu era muito chorão, que eu era o chorão desse programa, que eu era muito sensível, que eu me impressionava fácil, falavam isso, aqui o chat, um bralino, falava isso, nossa como ele se impressiona fácil, chora por qualquer coisa, não é, vocês tem que entender que o que acontece aqui, nesse nosso espaço, ele é mil vezes mais intenso do que as imagens conseguem captar, porque aí na casa de vocês, vocês estão vendo uma imagem e um som, aqui a gente sente a vibração da energia, as coisas vibram, a energia vibra, a energia ela tem forma, ela tem textura, cores, e a gente sente aqui, é o nosso corpo que sente, nosso corpo espiritual, astral, então assim, é tudo muito intenso, o pessoal tá do chat, tá falando aqui que o choro deve ser culpa do Lael, colocar aqui. Ah, já sabe. Colocar aqui. Quem conhece? Lael junto com o Fábio, é isso, tá? Então, a gente vai revelar, já já. O Guru já tá melhor? Já tá melhor, Guru? Já, 100%. Tá, então... Muito bom, é um choro de alegria, né? É, é que tem que se recompor pra conseguir fazer o nosso merchan, nosso, de cada dia. É, é isso mesmo. Com essa alegria, eu coloco até esse banner, Molchan, olha só que lindo, da Insider, olha só, que beleza que está aqui, ó. Estamos ali na semana do consumidor e vai aumentar, então aproveite agora pra 15% ali o desconto pra você que já me ouviu falar várias vezes da Insider e você ficou na dúvida, então agora é a hora. Vou pedir até pro sorriso ali, olha só. É uma informação quente, importante pra audiência. Hoje é o melhor dia da semana, que é o dia do consumidor. O Kit Tech T-Shirt, assim, não tem como perder essa chance de garantir a camiseta mais tecnológica do mercado, esse tecido, que é duas vezes mais macio que o algodão, então assim você ainda pode comprar uma camiseta que não desbota. Sabe aquela camiseta que depois vira um pijama? Você tem essas camisetas, Ale, que depois duas vezes que você lava vira aquele pijama lascado, né? Tô cheio de pijama, hein, cara? Tô com aquela foto do Mickey, assim, tudo desbotado. Sim, sim, eu tenho uma do Space Ghost. Nossa! Então, pare de gastar dinheiro com essas besteiras, aplique o seu dinheiro com sapiência, compre uma Insider agora na semana do consumidor, paranormal 15, aumentou o desconto, aproveite. Você que tá, vai, será que eu compro, será que eu não compro? É a Tech T-Shirt, é difícil de amassar, ela, aqui, ó, ó, eu me debulhei de chorar, esquentou tudo aqui, ó, ó, zero fedentina, zero, não tem nenhuma, não, não, não... Tá cheiroso, tá? Tá, ó, tá ufa, ainda bem, né? Então é isso aí, é muito legal, eu tô praticando Pilates, depois eu posto lá no meu Instagram e eu vou com as minhas Insiders, eu vou lá e eu saio zero bala, é incrível. Insider, você nunca mais vai comprar outra camiseta, então aproveite e compre a sua com o cupom PARANORMAL15. E neste mesmo pique maravilhoso, eu vou falar da Humana e Amor, do mapa astral do Otávio Leal, que é meu grande irmão, toda vez que eu olho pra esse celular verdinho aqui, eu lembro dele com muito carinho, ele que trata lá na Humana e Amor todas as pessoas com muito amor e humanidade, por isso Humana e Amor. Você quer fazer um mapa astral de verdade, com uma pessoa 100% confiável, 34 anos que ele faz um mapa astral de grandes estrelas, cinema, televisão, internet, eu sempre recomendo o mapa astral da Humana e Amor. Então peço seu e sempre lembrando que a Humana e Amor não é só mapa astral, temos cursos diversos presenciais na Grande São Paulo em Moema, um lugar extremamente acolhedor, muito legal, atendido pelo ar condicionado. Você vai ter os seus cursos ali, de forma incrível, você vai ganhar certificado dos seus cursos e online, se você mora longe da capital, tem diversos cursos, reiki, renascimento, yoga, cura de pets, é uma maravilha. O Humana e Amor, não esqueça este nome. Dados os recados, vamos agora à entrevista. É, vamos. Vamos, né? Então sejam muito mais que bem-vindos o Fábio Eralim e o Lael Ofanin, é isso? Acertei o nome ou errei? É Fábio Eralim? Quase isso. Quase isso. Eu sempre erro. Aperto o suficiente. Tá bom, tá certo, tá tudo certo. Depois de tanta emoção... E Lael Ofanin, isso aí. Isso aí. Muito bem, acertei agora. Então... Fábio e Lael. Você como eu estou muito emotivo, pode fazer a primeira pergunta. Vamos explicar o que aconteceu. Primeiro o que aconteceu, então. Porque novamente o chat lá está falando que a gente está enrolando. Eles estão enrolando para contar, estão enrolando. Vamos contar agora. Vocês estão preparados? Chat. Vocês estão preparados? Então vamos lá. A gente vai contar toda a história aqui. O que aconteceu? Estávamos aqui nos preparando, como a gente sempre faz, né? Conhecendo os convidados aqui, pessoalmente. O shaking hands, né? Que é quando a gente dá as mãos e tal. Sim. Tapia nas costas. E aí... O... O Lael... Uhum. Sentou aqui na mesa. Pode colocar geral se você quiser aqui, querido. Sorriso. Isso. Ele sentou aqui na mesa. E ele começou... A contar informações que ele teve acesso de pessoas próximas a nós. Sim. Então, primeiro, ele contou a respeito do nosso querido Vagnão. Então, que o Vagnão fez um contato com ele. Vagnão, quem está aqui vocês conhecem, não é? Ele desencarnou recentemente devido a um câncer. E ele já havia contactado o Lael alguns dias atrás e ele passou uma mensagem para nós. Ok? Tudo bem. Aí, ele tinha... O Lael tinha informações para passar para o nosso querido guru. Informações essas que não são abertas publicamente e que ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém. Não tem lugar nenhum da internet em nenhum lugar. Não existe. Simplesmente não existe. É. E aí, só isso já foi um choque forte o bastante para nos deixar impressionados e atentos cada vez mais. Eu entendo que isso faz parte de um processo, imagino eu. Sim. Você começa a dar essas informações justamente para poder validar e preparar uma informação maior. Então, eu estou só interpretando e daqui a pouco você explica. Mas eu entendo que funciona assim. Então, você começou a dar número, por exemplo, de casa, aparência, visual das coisas, nome das pessoas. Tudo isso é uma preparação para que a gente consiga validar essa informação. Então, meio que você está montando um quebra-cabeça de dados que você tem. E quando você fala, para nós, você às vezes não sabe o que é exatamente ou quem é a pessoa. Mas a gente começa a ter uma confirmação ali, né? Então, os dados que você passou do guru, por si só, já deixaram o guru emocionado e já deixaram ele em choque. Mas aí você trouxe uma mensagem muito específica para ele, que eu não sei se de repente você até gostaria, se você permitiria que ele desse aqui ao vivo. Pode falar. E aí foi quando o guru, ele desmoronou. Então, essa é a minha versão. Eu estava aqui sentindo, sensorialmente e ouvindo também. Então, também, obviamente, fiquei muito emocionado. Ver o guru se emocionar também me emociona, obviamente. Então, somos muito conectados, muito ligados aqui. Somos irmãos de luta e de batalha. O guru já está começando a se emocionar, eu já me emociono de novo. E aí é isso, tá? É uma conexão forte. E aí, o Lael, se você quiser contar, então, a versão técnica, digamos assim, da espiritualidade, sem ser do nosso lado, como ouvintes e sensoriais espectadores, a gente está aberto aqui. Então, você me perguntou essa questão do quebra-cabeça, né? A gente chama, eu e o Fábio, o termo frequenciar, né? O termo que a gente tem engalgado agora bastante. Tem até muita gente usando o termo frequenciamento sem realmente entender o que é isso, né? A gente, quando a gente tem um contato com uma entidade, no caso, o primeiro contato foi quando você chegou. Porque até então, o guru estava tranquilo. Eu cheguei aqui, o guru estava mexendo. Ainda não tinha nenhum frequenciamento. Ele não abriu. Até porque foi com o sorriso que eu toquei. Então, já acessei o sorriso, não não falei nada para ele. Porque a gente fica com medo de assustar as pessoas, né? A partir do momento que a gente abre a frequência, a primeira mensagem chega, a pessoa abre, o sinal entra. E as ondas começam a voltar com as informações. É como um gargalo, você não consegue ver totalidade, principalmente em pedaços. E com isso, vai chegando as informações como esse rapaz, né? Que ele tentou se comunicar com você e com o Eduardo. Com o Edu, sim. Ele falava lobo da costa, não sei. Sim. E ele falava lobão, não sei o quê. Mas fala que eu tinha cabelo, que ele vai saber quem sou eu. Tinha um óculos. E aí ele falou que estava ainda preso. Ele está num looping, né? Não vou falar o nome da moça, né? Mas ele está num looping, ele está preso, ele está vendo algumas coisas que estão acontecendo agora. E alguém que está chamando e prendendo ele aqui. Então ele permanece ainda na erraticidade. Sendo que ele falou que ele já foi avisado que ele precisa reestruturar o perespírito dele, entende? Porque o pessoal acha que desencarnou, está todo mundo bem, sai com o corpo perfeito, né, Fábio? Exato. E na verdade, a gente precisa reestruturar esse corpo perespiritual. E ele está ainda no mesmo processo. Parece que foi uma coisa que aconteceu em novembro. Pelo menos eu que entendi, eu não sei se é certo ou errado. Quando foi o falecimento dele, Sorriso, sabe? Foi mesmo. É? Foi mesmo. Espera aí, deixa eu só atrapalhar. Interrompei, na verdade, que eu não presentei vocês com a Insider aqui, ó. Não, agora vai ficar melhor essa entrevista. Não, mas está tudo bem. Mábio, por favor, nas suas entrevistas comece a dar presente também. Era muita emoção. Era de referência. Podem fazer o unboxing. Podem fazer o unboxing aí, vamos ver. Poxa, Guru, muito obrigado. Assim, eu não vou mentir para vocês, assim, eu fiquei muito feliz que eu não conheci o canal, tá? Aí o Fábio me falou, não, foi assim, cara, eu fico muito medo de ir para a entrevista, porque as pessoas, às vezes, elas não têm um pouco de noção como manter o diálogo, né? As pessoas acabam confundindo. Agora vai. Agora é a cor que eu gosto. Cara, muito obrigado. Que beleza, hein? Que maravilha. Pô, realmente a malha parece que é molhada, né? É muito boa. É muito boa, fresquinha, né? É um tecido incrível. Muito bom. Olha lá, então é isso aí. Aproveite e compre com esse cupom de desconto aqui, que vocês nos ajudam muito. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. 15%. Obrigado ao Inside aí, obrigado ao Guru, ao Alexandre. Eu trouxe para vocês o presente, o E-Fabio, o livro, né? Está aqui, ó. Ah, não, o presente você já nos deu. Que vai ser a nossa bate-papo aqui, né? É. Mas vamos mostrar para o pessoal que ninguém viu que eu dei para vocês aí, o E-Fabio, né? Não, calma, vai aparecer. Nós vamos falar bastante aqui, ó, SOS estão nos levando, mas a gente vai entrar depois e vai mostrar bastante esse livro aqui depois. Que tem até a ver com as coisas que eu frequencio, desde as minhas abduções e contatos, tanto eu quanto o Fábio, as projeções no astral, assim como você mesmo falou, assim, para você é difícil pegar números, né? É a psicologia. É. Mas, voltando lá ao assunto desse menino, então, na verdade, eu estava em balneário no aeroporto e eu falei, Fábio, cara, eu estou passando mal, mas você me dá enjoo. É. Enjoo, pensei em passar mal, me sente fraco. Aí eu falei assim, pô, tem um homem careca aqui, está muito magro. Sem sobrancelha, né? Sem sobrancelha, não estou entendendo. E ele tocou em mim e falou assim, eu preciso passar um recado. Eu falei, Fábio, o cara está falando, como é que eu faço? Ele falou, fecha, fecha, que a gente não está no lugar para isso. A gente estava no aeroporto, sabe? E eu fiquei tentando saber. Aí hoje eu estava na casa do pai dele e falei assim, cara, começou de novo. O que está acontecendo? Aí sumiu. Quando eu cheguei aqui, eu vi ele na portaria do prédio. Aí sim. Aí eu falei assim, cara, agora já entendi qual é a coisa. Vou relaxar. Eu achei que tinha a ver com alguém, não com vocês, porque entrei, não vi. Viu o sorriso, não vi, mas quando ele entrou, o negócio, pum, grudou e começou a falar. Que queria que desse recado para uma pessoa, porque ele precisa estar liberto, porque existe alguma coisa acontecendo nesse núcleo familiar, né? Que precisa libertar essa pessoa, porque ele está na erraticidade. E ele começou a entender que está desencarnado, porque alguém alertou ele. Ele falou assim, olha, não adianta te levar que estão trazendo você. Ele vai para uma casa de abrigamento, tiram ele de lá de novo, pela força mental. Então ele vai. Então até que eu fui para um... Eu acho que até que é imperdizes esse prédio, porque eu vi uns arcos, eu achei muito engraçado. Depois eu estava num quarto andar e depois eu, sei lá, foi muito louco. Isso tudo é muito rápido a frequência, né? Como assim vêm as imagens, eu tenho que logo para falar. Esses quebra-cabeças, como você disse. Esses quebra-cabeças, como você falou, né? Na verdade são portas, né? Cada vez que ele acessa e confirma uma informação, a gente confirma uma informação, uma outra porta se abre. Então a outra informação vem e cada vez que confirma, a frequência de quem está sendo frequenciado, como está dessa forma, expande. Os sinais são enviados, né? É assim como a tua história, né, Ali? Que você, eu acho que você, sei se você sabia ou não sabia, a sua mãe foi mexida por seres de fora, dimensionalmente falando, e prepararam você, porque como eu te falei, você pertencia a cidades circulares, né? E de sacanagem te jogaram aqui nessa encarnação, limitado com a energia. Mas você sabe que você não é isso. Isso eu acho que já está na tua alma, você sente isso. E esse menino que vem, que acho que deve ter uns sete anos, mais ou menos, sete para oito anos, ele está num momento que ele é um cristal. Ele tem que ser, é, é Luca, Luke, Luca, sei lá, um nome assim. Não tem a ver com, tu gosta muito disso, tá, o boss, né? Caramba, por isso que você chama ela de Leia? Ah, tá. Tá me falando, é por isso. Então, esse menino realmente é uma continuidade da tua fractalidade. Vem da mesma região. Acharam que iam apagar vocês, não apagou. E essa outra aqui, acho que é a Isabela, ou Isabela, ou não sei. Ela está mais ou menos entre 13, 14, ou 12, 14 anos. Ela veio para ser liderança, tanto é que ela tem um espírito muito forte. E isso aí é legal você saber. E falar daquela menina, daquela moça, né? Que mora em outro lugar, acho que é a Andréia, o nome dela, já não lembro mais, foi na hora ali. E essa moça tem que prestar atenção num acidente que tem a ver. É alguém muito forte, alguém ligado a esporte. E tem a ver com a tua esposa, né? E para avisar que realmente ela precisa, nesses 15 dias agora, tomar cuidado com o veículo, principalmente com moto, motocicleta, alguma coisa nesse sentido. Isso aí está bem marcado na vida dela, na linha temporal. E não precisa acontecer para ela, porque se ela cair, ou se pegarem ela de moto, alguma coisa nesse sentido, é uma coisa que vai machucar as pernas. Alguém que, ela pratica esporte, essa moça? Ela é jiu-jiteira, é isso? Alguma coisa nesse sentido de esporte? Ela faz alguma coisa de esporte, de arte marcial? Ela fala, é possível. Ela é malhada, ela é uma pessoa forte, assim. E aí, isso acontecendo, ela tem que tomar cuidado, acho que a tua esposa pode falar. E a tua mãe, né, que eu te falei, a dona Ana, né? Ela tem... Ela é ela que recebeu você porque ela permitiu, ela foi uma programação, foi muito legal o que aconteceu. E aí, como eu te falei, tem dois Paulo na tua vida, que eu não entendo. Um Paulo Roberto e um Paulo José. O Roberto está ligado interesticamente em você. Alguma coisa que você já fez, algum trato, contrato, ele liga a vocês e não for desfeito. E isso acaba ligando vocês, querendo ou não, né? Alguém foi embora, isso marcou a tua vida, isso é muito interessante, porque a partir daí muitas outras coisas vieram acontecendo. E tomar cuidado com o assalto na casa, porque eu vi um lugar que eu achei estranho, que um cara usava um espaço para pular numa outra casa. E aí era melhor, não sei se tem a ver com a tua mãe, aí eu não sei se é com você, com a tua mãe, mas é um local onde é... Tem alguma coisa com o Fausto, Fausto, final Fausto, rua... É, só não vou falar toda. Então, não vou falar o início. Nem o número. E não vou falar o número. E aí tem uma casa que tem uma telhada assim, e é dentista ali. Estou sentindo o cheiro, desde a hora que eu falei isso. Tem uma conversa com dentista, com clínica. E aí tem uma casa que eu só vejo uma janelinha, e aí um muro, tem uma árvorezinha assim, tem um portão, tem um pedaço de pedra, e tem uma garagem que abre, que dá para ver pelas festas até o carro que está lá dentro. E alguém pulando. Porque tem uma grade que separa entre uma casa e outra, que está grudada, uma grade, um gradil. Eu não sei de quem é essa casa, mas tem que tomar cuidado que tem alguém olhando, é uma rua, é uma rua, que é uma esquina, passa um pouco, tem uma rua como se fosse alguém que pintasse alguma coisa, eu vejo uma rua, não sei se é pintura, se é garfite, o que é, e logo tem essa casa. E aí tem ali uma armadilha ali que alguém está observando e está esperando, apesar de não conseguir entrar pela tua casa, não sei se é a tua casa, o que é que tem um arame, tipo um arame assim enroscado em cima do muro. Em cima tem um, não vou falar um número, senão a pessoa vai saber onde é. E ali tem realmente um programa, tem uma pessoa observando, está tentando, pode acontecer um assalto, não ficar olhando quando sair e quando entrar à noite. porque vão entrar pela casa dessa lateral. É uma casa que tem um telhado assim, ela tem duas janelinhas assim, aí tem um portão desse lado, tem um portão desse lado, parece que é tipo um... Eu sinto o cheiro de dentista, não sei porquê. Não sei se eu estou certo ou se estou errado, mas só você é para saber. Mas tem muitas coisas que vão acontecer na tua vida e principalmente se você se ligar de novas estados circulares, isso que tem a ver com a Atlântida. Quando você assumir esse papel, você faz a mesma coisa, acho que todo mundo faz a mesma coisa, eu sempre falo, né, e o Fábio, né, a gente tem um curso chamado Despertando Mediunidade, que eu falo Despertando Capacidade Psíquica, que a gente ensina as pessoas a frequenciar, sabe? Porque a gente tem que aprender a parar de terceirizar a nossa salvação, né? Acho que você pode até falar isso melhor do que eu, né, Fábio? Porque as pessoas estão muito assim, ah, esperando um pai de santo, uma mãe de santo, um guru, um mestre, esperando que vai descer um extraterrestre, vai descer um anjo, esquece que nela tem todas as capacidades de um Elohim, que nós somos fractalidades da fonte. E quando tu acorda isso, e você liga aquele famoso botão do foda-se, que eu vou passar a informação e que se dane, eu sou assim, cara, eu tô te passando, eu tô te falando, a casa é essa. Se vai valer pra você a informação, eu tenho certeza que daqui um ano, daqui três meses, uma semana, agora faz sentido o que o Léo falou. Mas se eu fechar essa informação, eu deixo de passar a informação, eu fico mal, sabe, guru? Sim, claro. E o guru não, o guru, cara, tu não tem noção quem é você, cara. Você mesmo ainda não acordou pra quem é você. Você não era pra ficar parado o que ele fala. Quem fala pra mim é a minha estrutura, mas que fala desse teu avô. Não sei se pode falar o nome dele também. E ele... Ele disse que você... Eu só peço pra você não falar, porque senão vem gente falando, entendeu? Falsos médicos vêm falando, e eu quero manter... Ele falou que fazia contigo uma relação de... Caramba, cara. E contava piada. Ele contava piada. Ele falou, ele tá muito mais feliz de fazer as pessoas rirem, e agora o que você tá fazendo? E é muito grato pelo que você fez. Ele sabe quem é você. Porque ele não tem mais a corporeidade que ele tinha quando você tinha oito anos, nove anos. Oito pra nove anos, ele teve um rompimento ali. Ele era teu pai de verdade. Ele era pra ter sido teu pai. Entendeu? Tanto é que ele fala pra essa tal de... Sem nome. A tal da Elisa. Primeiro nome, Elisa. Que ela tá precisando por causa disso, entendeu? E você sabe o que que tá acontecendo. E é muito importante que você olhe por ela. Sim. E que ele é muito feliz pelo teu filho, porque é a continuidade dele, que ele viu ele chegando, pra você saber que ele estava lá. E todas as perguntas que você fez é sim, sim, sim. Isso é muito legal. E a energia que ele tem é fantástica, cara. É de uma alegria, de uma coisa fantástica. Quem é Marlene nessa história que eu tô querendo entender que toda ela volta? Isso aí você pode me falar depois. Tá. Não é alguma coisa boa, ruim? Não, que tem um homem que desencarnou, que tá perto dela e que tá tentando... É um senhor. Não sei se a... Pode falar o nome? Não, tô tá bom. Deixa pra depois, né? Tá bom. Mas é bom por causa dela, né? Não por causa dele. Que ela tá... Não tá legal, essa senhora. Eu não sei o que que quer dizer, mas alguém foi. É um senhor. Mas é isso, cara. Tem que falar outras coisas, mas eu sei que não dá pra falar aqui, porque senão as pessoas podem pegar essa informação e usar... É, de forma errada. E uma coisa que você tem que entender é que ele sabia de todos os caminhos que você... Muitas coisas que você fez... Você sempre teve um motivo pra fazer. Ele falou assim, eu sei. Falar pra ele que sim, que eu tava... Que viu você vendendo até picolé, alguma coisa nesse sentido. E ele falou, tava do lado dele. Eu tava do lado dele. E ele falou sobre covid de vocês de dois. Por isso que você tem a marca e ele também. Ah, tá respondido. Mas você tem que tomar cuidado com a tua imunidade, tá, Guru? Vendendo picolé... Chegou uma época que eu não tinha mais o que fazer. Isso antes de fazer o YouTube. Aí eu fui vender sorvete pra ver se ganhava dinheiro na vida, assim. Teve isso, sim. Ele falou que você já fez muita coisa que o pessoal não sabe. Ele falou que o pessoal não sabe enquanto você chorou sozinho. É. O pessoal vê na hora que tá fazendo sucesso. Só vê todo. Aí é fácil. De falar que legal, sucesso, etc. Mas já teve uma porrada de história aí, meio escondida aí. Só alguém muito que acompanhou pra saber. Mas você tá no... Você sabe que você não é pra ficar parado, né? Você tem que fazer esse programa com ali. Mas vocês tinham que estar em outros lugares falando pras pessoas o que é isso, né? Que vocês estão trazendo, né? Quais são essas informações? Que não é dos outros, mas é de vocês. Principalmente você, quando despertar as cidades circulares. O pessoal chama de Atlântida, tá? Uhum. Mas você tem dois saltos na história na Terra. E é muito interessante as capacidades que tinham, que te tiraram. Quando tu acessar, tu vai mudar o mundo, cara. Tu vai mudar muita coisa. Tu vai curar pessoas. Tu vai fazer... Só cuidado com o ego, porque podem pegar você. Entendeu? E avisar... Uhum. Que é pra cuidar da saúde dela. Uhum. Tá. É isso, meu amigo. Mas tem tudo a ver com SOS, né? Mas essa história do sorvete foi novidade, hein, Guru? Sim. Chega uma hora que você não tem mais o que falar. Isso é um processo, foi antes da internet. Antes da internet. Tive muito problema de conseguir sustento, assim. Tava difícil. Eu me formei e só apareciam empregos ruins, assim. Que ganhavam... Na época o salário mínimo era R$200, R$250. Eu lembro bem isso. Aí eu falei, ah, vou fazer uma sorveteria na garagem da minha casa. Da casa dos meus pais, claro. Não tinha casa. Pra tentar viver e tal. E deu tudo errado. Mas foi... Foram alguns anos. Não adianta que tu queria fugir de uma coisa que você deveria fazer. Já. Mas você veio pra mudar a vida das pessoas. Isso é muito legal. E o teu filho também, cara. O teu filho é uma luz, cara. Como o filho desse menino, cara. É um cristal. Veio bem na hora certa pra você. Pra mudar a tua vida mesmo, né, cara? Que bom. Eu vou falar outras coisas pra você fora do ar com a outra hora que também não dá pra ficar fazendo consulta. É que a gente faz às vezes. A gente usa o programa pra fazer uma consulta ao vivo. É, consulta ao vivo. O que eu queria só que você repita... Só pra você corrigir? Só pra corrigir. Porque o Fábio não quer falar e eu tenho que falar. Eu fico, Fábio, vamos falar. Não, cara. Eu fico de antena aqui. Eu fico, cara, vamos falar. Cara, tem que falar, né, cara? Alguém tem que abrir a informação. Porque se eu não abrir pra vocês, eu sei que você tem que passar no mal. Entendeu? Até porque eu te conheço do outro lado. Mas tem alguma informação que você precisa passar pra não passar mal? Ainda ou você já passou... Não, porque frequência é uma coisa como uma antena. Você não fecha a tua antena. Todas as ondas estão aqui rodando. E é como esse espírito, ele quer que dê essa informação pra que ele consiga também. Que ele não tinha essa... Por mais que você ache que ele tinha conhecimento, ele não tinha, tá? Ele falou que ele começou a perceber o mundo espiritual com outra perspectiva quando ele desencarnou. Você tá falando do Vagnão? É. Mas ele tá aqui agora? Tá. O que ele tá falando? Agora ele só tá observando. Ele só tá ouvindo fazendo assim. Ele mostra câmeras, ele trabalha com coisa de produção, alguma coisa assim. Ele falou que ele é teu sócio em alguma coisa. Uhum. É, foi isso mesmo. Foi 20 anos. Foi meu sócio durante 20 anos, o Vagnão. Mas ele gosta muito desse menino, desse lobo. Sim. Eduardo. É, o Edu Lobo. É. O Vagnão, ele apareceu pra mim numa projeção. E aí ele ele trouxe uma uma pilha assim de papéis e ele tava, ele ia me explicar e tava me pedindo desculpa. ele tava fazendo isso nesse sonho. Ele falou, cara, ele falou, Alê, eu sei que você tá bravo comigo porque eu realmente fiquei bravo. Ele falou, eu sei que você tá bravo comigo mas eu tenho como explicar tudo pra você. Daí tinha uma pilha assim. Eu falei, tá bom, Vagnão, o que você quer me explicar? Depois do que você aprontou. Porque, né, desencarnou. Como é que alguém apronta uma coisa pior do que essa? Não é? É. Daí ele falou, não, não, eu tenho tudo aqui, calma, fica calma, tem uma pilha, tinha uma pilha assim de coisa. Ele falou, vou te explicar, mas daí não deu, não deu tempo. Ele não tinha a mesma perspectiva que você tem hoje da espiritualidade. Ah, sim. E ele falou, quando ele desencarna, ele começou a ver, ele falou assim, cara, tudo aquilo era verdade. Tudo aquilo que esses caras falavam tava ali, eu não dei tanto, levava na zoeira, na brincadeira, entende? E isso mudou pra ele. Tanto é que ele tá procurando você e o outro rapaz por causa disso. Ele tá procurando ninguém da família, só essa moça que tem alguma coisa muito complicada. Eu queria só que você, Guru, repetisse a frase que você comentou aqui mais no início. Ah, sim. Sobre o que você esperava com esse projeto, com o Paranormal, o que você queria encontrar? Pode falar, por favor. Então, é muito fácil falar isso, eu não ia esquecer o Alê falou assim, ah, não perca isso, que foi uma coisa que aconteceu em off, mas eu não vou. O Lael, principalmente aqui, que ele trouxe mensagens, eu sempre esperei um médium, não sei nem se é assim o nome que ele gosta de ser chamado, que trouxesse informações extremamente precisas sobre nomes e coisas e números que ninguém jamais iria ter. Não tem no Google, não tem na internet, em informações. Então, eu estou muito feliz, obviamente com a minha cara toda esbugalhada aqui e que eu estou espantado pelo fato de simplesmente o dia chegou, de que eu tanto esperei de eu encontrar com um médium, que ele iria falar nomes, números, detalhes absurdos de coisas incríveis que só quem estava lá nos anos 80 iria saber. era impossível alguém saber essas informações se não fosse uma pessoa que tem uma conexão com pessoas que já se foram. E esse dia chegou e foi aqui, no dia, deixa eu ver, 15 de março de 2023. Fim, você ficava falando será que algum dia alguém vai chegar e vai falar e vai acontecer? Aconteceu. Agora. Eu achei que você estava se referindo à mensagem do seu avô. Sim, mas já falaram isso de forma muito genérica. Uma pessoa que gosta de você, não sei o que, ele deu detalhes sobre escrever piadas num caderno e coisas assim que... Vender sorvete. Exatamente, coisas que eu fiz que ninguém sabe, nem você sabe. O número da sua casa. O número da casa, as situações e tal, coisas assim muito específicas, inclusive coisas que já talvez nem existam mais, assim, do jeito que ele falou só existiram naquela época. Às vezes a casa já foi pintada de azul, era azul, ficou amarela e etc, mas você sempre lembra da situação. E quando houve esse rompimento, você acertou exatamente o número. Então, não é um, são vários fatores. Às vezes o cara dá uma sorte e fala uma coisa assim, precisa, mas você acertou todos, uma sequência de fatos, uma sequência de números, uma sequência de nomes e de um nome que é absolutamente incomum. Não é o nome Carlos, o cara chutou e acertou, José, assim, que são nomes comuns, Rafael, Guilherme, são nomes que de repente se acertam, mas o nome do meu avô era um nome super difícil de acertar e se acertou. É, tanto que eu, nem eu sabia falar direito o nome. Sim, que é um nome incomum. É um nome bem comum, eu não sabia onde era o acento, a sílaba tônica, nem vou falar o nome aqui, mas enfim. É bom, e também quando alguém pedir o nome de vocês, assim, nunca dá o nome, escreve, se alguém quiser fazer uma, usar algum oráculo, porque o nome é um endereço vibratório. A data de aniversário, nossa, não dá para qualquer um. Tanto é que eu vou fazer 11 de vocês depois com a data e o nome, mas depois a gente rasga aqui e vocês ficam com o papel, porque normalmente quem sabe a tua data de nascimento sabe ter o nome todo, não o nome de casado, o homem sabe o nome todo. De nascimento. Ela, ele, tu não tem noção o que acontece no astral. Existe realmente cientistas trevosos, magos trevosos, existe marginais que usam médios que tem capacidade de ver, mas eles são usados, eles são manipulados, assim como qualquer outra pessoa manipulada e acaba usando porque você sabe que principalmente o alê, ele foi jogado aqui de sacanagem para estar sem suas percepções porque você organizava você era contra o que o Ministério do Centro fazia porque o que acontece eles começaram a fechar teve uma contaminação dentro desse ministério. Chega alguém de capela nesse local e começa a se manifestar ali e você lá fora olhando todos os que estavam fora da cidade e você falou assim não, o conhecimento tem que ser para todos e aí você começou a dar salto nas ilhas que eram circularidade de cidades e cada cidade só podia passar para a próxima nunca podia para dar dois saltos você falou não tem que todo mundo chegar lá e trazer a informação e aí tu começou como uma rede de Wi-Fi que assim que eu posso explicar melhor fazer com que as informações chegassem para todos era como um engenheiro daquela época mas tinha um outro nome que eu não sei falar não sei falar essa língua e tanto é que você talvez não gostando ou não da profissão você faz uma coisa que não completa a tua vida agora mas tem a ver com o teu passado e isso foi organizou o que aconteceu? Descobriram você que você começou a fazer o motim você fez motim você não foi nada você foi danado e aí o que fizeram? Ah, vamos tirar ele vamos tirar ele e vamos jogar ele numa câmara orográfica durante um período ele vai fingir que está encarnado vai pensar que está encarnado depois joga ele numa zona neutra que é exatamente esse momento que a gente está vivendo mas eu estou te falando que dá para você acordar aí tanto é que as tuas projeções se você quiser jogar a tua cabeça a tua mente nessa localidade você volta mas volta com outro corpo não volta com o corpo do Alê cria esse tipo assim um ser diferente cria uma roupagem energética para eles não te acharem porque tem três que te seguem que estão te monitorando que são teus carcereiros porque eles sabem a potencialidade que tu tem entendeu? Tanto é que o menino vem por causa disso esse menino não tinha a ver com a história lá ele estava na ilha à frente e ele que fazia contigo não e aí começaram a fazer tipo um hoje a gente chama de gatonete lá naquela época vamos dar conhecimento para todo mundo e descobrindo vocês por conta desse um dos capelinos que visitou o local e que contaminou toda essa estrutura e isso é bem legal e você não cara você não tem noção ainda você ainda vai saber quem é você não sou eu que tenho que falar é você que tem que acordar mas você mesmo ainda não tem fé em você mas você vai ter eu acho que você vai entrar numa vibe tão fantástica cara que você vai mudar a vida de muito já está mudando está com esse canal aqui eu não vou mentir para vocês eu não conheci o paranormal tá eu falo ah paranormal paranormal legal o Johnny não não é nenhum pessoal maluco não né porque eu já passei por entrevista que eu fiquei de uma situação bem complicada né e aí depois eu vi ontem a gente acessou na internet comecei a ver vocês ah não eu senti pô legal eu vi vocês com o maior respeito falando com as pessoas eu falei pô que incrível porque a gente realmente quando passa por umas entrevistas a gente fica meio preocupado não lá a gente é mais maluco fica tranquilo e aí eu falei com o Fábio Fábio eu estou preocupado cara quem é esse pessoal quem é esse guru quem é o guru não cara o cara é gente boa vamos lá vamos lá agora já tem mais um seguidor aí a partir de hoje que bom porque foi muito bom reencontrar vocês é eu só vou dar um contexto para quem está em casa é assim sempre tem gente que diz assim eu não estou entendendo nada que está acontecendo sintonizou a rádio agora mas assim basicamente o que aconteceu foi o seguinte a gente nem entrou no tema principal da nossa live ainda a gente ia falar sobre abdução sobre contato alienígena esse tipo de coisa a gente nem entrou no tema ainda por quê? porque a gente teve um fenômeno muito intenso emocional aqui nos bastidores do programa com o Lael e agora então todo esse tempo não sei nem quanto tempo passou sei lá 40 minutos a gente estava tentando mais ou menos explicar o que aconteceu dar o contexto e o Lael estava passando mais algumas informações que ele canalizou como é que você chama? frequenciei que ele frequenciou que ele acessou essa frequência para nós aqui então esse é o contexto só para que todo mundo entenda então a gente vai entrar no tema do programa a gente já dá já dá para entrar no tema? não, a gente vai entrar no programa a gente já falou não, está conseguindo chegar a gente vai entrar no tema do programa agora mas até agora essa primeira uma hora de programa foi isso então foi a experiência paranormal que a gente viveu nos bastidores a gente tentou explicar aqui em palavras tentou tangibilizar em palavras obviamente porque é uma experiência muito intensa muito energética muito vívida que só a gente sabe o que aconteceu para vocês entenderem e um pouco do contexto do nosso convidado agora a gente vai apresentá-los aqui eles vão se apresentar vão falar quem são então se você está chegando agora ou se você já assistiu e ainda não entendeu agora você vai começar a entender então fiquem tranquilos porque como o Guru fala a nave paranormal está decolando então é isso a gente teve uma introdução muito emocionante aqui vamos começar do zero de novo para que a gente conheça os nossos convidados a gente vai falar do livro e vamos entrar no nosso tema nosso tema felizes querida querido chat querida audiência sempre lembrando que a diferença do paranormal não é o cenário ou qualquer coisa assim também é né isso eu estou falando fisicamente que é um cenário muito bonito mas é que a gente realmente trata as pessoas com carinho e escuta porque nós somos absolutamente livres e livres de qualquer religião livre de qualquer dogma livres então olha só que gostoso a palavra livre então o Lael está aqui para falar o que ele quiser o Fábio também do jeito que ele quiser o tempo que ele quiser para parar com essas coisas de encurralar as pessoas será que é verdade? só olhar minha cara esbugalhada aqui que vocês já vão ver se é ou não é verdade e eu gosto porque é um canal 35 mais pelo Google o Google não mente é uma máquina muito inteligente 35 mais se você tem 35 mais e está escutando esse canal agora você vai tirar as suas próprias conclusões porque você é adulto e um adulto ele faz o que ele quiser da vida dele se você for uma criança você tem que obedecer seus pais mas você não é então seja feliz com essas informações que vamos passar a partir de agora isso mas antes da gente entrar no nosso tema alien eu só tenho uma última uma última pergunta tá a gente vai entrar no tema alien fiquem todos tranquilos tem 3.500 pessoas assistindo aqui a amada audiência fantástica que a gente sempre tem aqui conosco queridos irmãos interessados em aprendizado o que eu quero saber de você você falou tem um pessoal perguntando umas coisas aqui que a gente não vai tocar nesse assunto porque é meio perigoso mas você falou coisas para nós aqui então você contou um pouco da história do guru contou da minha família o que eu quero saber é o seguinte essas informações que você tem acesso são informações que a gente urgentes que a gente precisa saber para poder conduzir a nossa existência próxima ou são informações que você interpreta e você interpreta e que você consegue passar com maior clareza tem tipo tem coisas que eu quero dizer com isso tem informações que você recebe que você fala esse aqui eu não sei exatamente o que é eu vou falar e tem outras informações que você recebe que você fala não, eu acho eu julgo que isso seja importante então o que eu quero dizer com isso a informação que você recebe é você que está interpretando a importância disso para passar para a gente com a sua experiência que você tem ou é realmente um chamado que vem do plano espiritual e que a gente precisa ser alertado foi uma pergunta meio difícil não, mas eu entendi entendeu eu entendi é primeiro assim até que eu não tenho religião eu já passei por várias religiões hoje eu me considero um empata um projetor consciente as informações quando chegam para mim eu acredito que para a pessoa ela é urgente porque assim eu não escolho é claro que quando a pessoa abre o sinal para mim eu vejo claro que eu não falei metade das coisas que eu ouvi da tua vida e nem vale a pena falar porque são coisas pessoais e que se eu falasse poderia mudar a tua vida no grupo familiar e no grupo social a mesma coisa dele interferir em escolhas interferir em escolhas mas é claro porque quando começa a vir uma informação tem um porquê que aquilo aconteceu e eles abrem dentro da minha mente é como uma tela de cinema vai passando um monte de informação só que o meu nível de consciência sai e eu vou nos lugares eu vou na tua casa eu vou na casa dele eu vou e vou buscando só que não tem só você lá não tem só tua esposa lá entende? então assim é claro que eles vão filtrando e vão passar a informação que é importante agora o que eu te passei é importante agora o que eu passei pra ele era uma espera que ele estava então talvez o que a espiritualidade que vocês chamam ou esse plano divino trouxe pra ele o que ele estava esperando há muito tempo como você mesmo disse então é uma coisa pra ele dar força pro trabalho dele eu preciso continuar fazendo isso que existe realmente alguma coisa extraordinária mas eu vou dizer uma coisa pra todo mundo que está assistindo a gente que está guru isso não é um dom meu um dom do Fábio um dom de você é um dom todos nós temos quando a gente começar a aprender entender esse processo que nós somos os nossos salvadores que nós estávamos esperando nossos gurus nossos mestres parar de terceirizar a salvação e a solução dos nossos problemas todo mundo vai começar a voltar a essas capacidades é importante que o planeta Terra já teve isso não nessa geração nossa dápica outra geração antes da nossa antes do processo cíclico de transformação do planeta nós conversávamos telepaticamente todos nós somos telepatas só que nós não temos é um bom receptor porque eu posso te passar uma mensagem mas se você não for um bom receptor você não vai receber essa informação eu enquanto receptor no frequenciamento tanto o Fábio quanto eu é o que eu falei eu ligo aquele botão porque se eu filtrar na hora que eles estão passando eles vão ficar mandando um monte de informação um monte de mensagem e aí eu não consigo prestar atenção na pergunta porque fica vindo você quanto antena você não fecha a antena ah não eu controlo não tem empata de final de semana ou então de segunda a sexta não tem então assim as informações que eu passei de alguma forma principalmente essa moça que está em outro lugar por conta de acidente é importante que seja falado agora pode ser evitado assim como um assalto assim como uma coisa que vai acontecer a questão da saúde da imunidade é importante ver agora mas agora eu não estou sentindo nada mas se você não fizer a partir de agora amanhã se inventa em um resfriado e aquela tua marca que você tem ela pode ter um problema sério isso por pneumonia que é isso que está marcado a tua marca está mais blanda não está tão forte mas a do guru está por conta de questões emocionais porque o guru é uma esponja então se eu passei essa informação nesse momento porque de alguma forma ele vai parar e vai dizer opa vou dar uma olhadinha vou ver o que eu tenho que tomar vou procurar um médico que a gente acha que não é só o espírito que cuida da gente não a gente tem que saber que tem que procurar a ciência assim que você está ao nosso favor é claro que ela está totalmente manipulada não passaram para a gente tudo aquilo que está à disposição mas tem que usar o que está aí ao nosso favor e assim eu não filtro algumas coisas outras eu filtro coisas que eu vi que eu não vou falar coisas dele que eu não vou falar e nem é justo falar e assim igual o pessoal que fazia atendimento tem algumas pessoas que estão assistindo a gente pelo que falam ah Lael porque assim eu fazia atendimento presencial e online online a pessoa não sabia a pessoa ligava a câmera na hora e falava com a pessoa na hora então eu via a imagem da pessoa eu ouvi o guru e ali dava o sinal para a pessoa e começava a falar estou na tua casa aí começou a acontecer uns problemas porque o Fábio que me corrigiu porque o que acontece como eu desdobrava o nível de consciência então vamos dizer eu estava dentro da casa da pessoa conhecia a pessoa naquela hora eu falei assim olha a pessoa a pessoa queria ser atendida mas estava comendo pipoca com a perna cruzada vendo o programa na televisão e eu chegava com a minha projeção estou ali com o meu coração meu cardíaco aberto né aí chegava a pessoa estava lá e falava assim então vamos começar o tratamento eu falava para a pessoa só que faz um favor para mim desliga a televisão tira o gato do colo bota a pipoca do lado a pessoa fala assim como assim você está me vendo onde você está isso começou a gerar um pânico e as pessoas começaram a ficar assim pô mas tu está aí ficavam mandando mensagem para mim mas tu está aqui agora aqui em casa uma semana depois eu senti que você ia estar na minha casa eu falei assim não o frequenciamento ele acontece em um dado momento então até o que eu te falei hoje amanhã eu já não sei daqui a meia hora eu não sei se perguntaram muita coisa não sei imagina todo mundo que eu já frequenciei na vida eu não vou conseguir lembrar o que eu falei com você eu posso ter uma oportunidade de acessar uma outra informação mas não adianta me perguntar depois de amanhã e aí eu comecei a ter preocupação com isso sair para tratar as pessoas nos jardins nas praças eu chego na casa estou na tua casa mas aqui tem um jardim vamos para o jardim eu levo o nível de consciência da pessoa como a Ana de Oste faz que é uma pessoa que eu estou falando para você dela que é uma pessoa incrível que trabalha com a gente assim como a Tade a Tade de Ana também que é apômetra com a mim então eu comecei a mudar a minha forma de atender as pessoas que as pessoas ficam grudadas em você eu tenho medo disso a gente sempre lutou na minha fala do Fábio é que eu não sou guru eu não quero ser mestre de ninguém porque tudo que tem você tem em mim e quando as pessoas observarem isso Alê e Guru e entender que você tem essas capacidades psíquicas que não precisa fazer santo raspar a cabeça não precisa estar adorando uma mãe de santo ou um pai de santo você não precisa estar no hinduísmo no catolicismo porque eu já passei por aí eu já passei pelos franciscanos já passei pela igreja evangélica já passei pelo esoterismo já passei pela por tantas outras métricas que não vale nem a pena falar e que eu vi que tudo era manipulação religiosa toda religião veio para manipular e fazer a gente ou servir a um gesso ou a um Cristo de gesso pregado na cruz ou algum guru que vai te tocar e ele tocar e a tua salvação vai acontecer só vai acontecer porque tu abriu a tua frequência tu abriu a tua fé você acreditou nele mas não foi ele que te curou a tua fé te curou e por isso que eu te falei que você tem essa capacidade que você está ao ponto de abrir que esse cara já está projetado lá do outro lado o nível de consciência dele sai é que o além ainda não parou para pensar e perceber o que está acontecendo em volta de você tem outras coisas acontecendo na hora que tu fizer isso e o guru também cara porra vai ser um salto você não pode ficar parado e já falaram isso para você pelo que eu estou entendendo você não pode ficar parado isso aqui é um local realmente de contato com as pessoas mas vocês tem que ir para o mundo inclusive até agora em Portugal um projeto sei lá se estiverem por lá vão convidar esses caras claro com certeza em maio viajando alguma coisa esteja conosco no evento a gente está levando várias pessoas incríveis inclusive pode falar o nome claro o João Valão que esteve aqui maravilhoso maravilhoso o Rogério é fantástico o Rogério é amigo nosso também está com a gente tem outros que a gente não pode falar ainda porque estão fechando os contratos mas nossos eventos vocês sempre serão convidados eu senti uma energia boa em vocês porque é difícil eu sempre vejo as pessoas querendo tirar proveito da gente sempre vejo isso é um meio complicado dessa vez foi o contrário a gente que tirou proveito é mas foi exatamente o que ele disse é sempre o contrário mas eu quero que as pessoas saibam que eu não ia falar isso ao vivo eu falei antes de entrar não está ótimo eu estava esperando tanto isso sabe o que aconteceu a minha mulher está assistindo e você está aí agora ela quer que fale fala porque eu vi o que acontece eu vou falar eu conheço bastante o Ale há pouco tempo há um ano não conheço ele antes disso mas a gente se conhece provavelmente há muitos mais tempos sem dúvida e ele imudeceu e ele sempre tem alguma resposta para as coisas então porque foi alguma coisa muito séria que ele ouviu o que aconteceu foi que ele realmente que às vezes quando a gente fala ah tá beleza legal que super coisa bacana assim porque foi um choque foi um negócio foi um a gente não sabe exatamente mas você é o causador não quis ser causador de choque eu sempre passei a informação não não choque é natural de alegria choque de positivo eu até falei assim pô Fábio eu fiquei ali ansioso eu falo com esse cara ou não eu fiquei com medo também porque a gente é julgado é isso então eu vou falar antes de começar a entrevista que depois eu estou relaxado pelo menos eu relaxei falei tudo que eu tinha que falar mas aqui é o único lugar acho que do planeta que ninguém vai ser julgado aqui é uma arena livre por isso que eu gosto de falar sempre de liberdade que é muito legal eu senti essa energia em vocês mesmo é livre livre senti o teu amor mesmo assim falando sério muito forte muito forte qualquer pessoa que você se aproxima você já tem acesso automático a esse campo como é que funciona mais ou menos porque por exemplo o sorriso o sorriso está aqui tem um outro amigo aqui você já acessou o campo dos dois também o sorriso sim dele não eu só olhando assim claro que dá pra sacar se ele abrir a frequência dele pra mim existem pessoas que já estão com a frequência aberta pra algum problema então você já chega ali de poxa assim cara quantos de vocês já não tiveram entrado num ônibus e estava super bem sentou e você falou assim nossa do nada você sente um azia um mal estar quantas vezes você já entrou na casa de uma pessoa você estava super bem você fala nossa que carrego o que aconteceu eu abracei meu pai o que aconteceu gente meu pai estava carregado meu irmão traíra conheci alguém já foi logo de cara isso isso são possibilidades que a pessoa abre são frequências que abre é claro que eu não fico 24 horas acessando as pessoas senão eu enlouqueço mas é assim é uma coisa é natural o guru o que você quer que o sorriso sente aqui é isso que você falou você quer falar pro sorriso o que você pergunta eu acho que a gente pode falar no final a gente podia falar uma sessão no final eu faço os e-11 do ele pra também porque assim vou te falar uma coisa do sorriso mas o sorriso você quer você quer você quer perguntar pra ele você quer subir ao vivo foi o guru que deu essa ideia o sorriso pode falar mas o que você quiser sorriso você é o nosso rei eu faço o e-11 também o sorriso seu os e-11 são o que eu chamo porque o pessoal acha que anjo arcanjo querubim e serafim são aqueles seres de asinha eu chamo eles de expansão do universo são projeções desdobramentos desde a fonte e quando eu falo o e-11 eu falo que é você nessa experiência aqui na terra quando você chega tipo você tem 10 atrás de você não vou falar todos mas só um negro te pega tem um número teu no teu pé que é a própria espiritualidade você sempre caminhou buscando informações mas atrás de você tem um ancião é engraçado que o teu emocional é um ancião e o teu lado de tomar atitude é aquele que dá 10 passos pra frente e 8 pra trás se você não souber o caminho então tipo assim tu tem um projeto fantástico o negócio tá andando de repente do nada alguém ou você mesmo aí fala cara eu andei 10 passos eu tinha isso isso a gente chama de um e-1 negativo que você pode positivar ele mas a tua centralidade é um número daquele que mudou então realmente você tem uma mudança na tua infância você não mudou depois de velho alguma coisa mudou fez você amadurecer você saiu de uma criança pra uma pessoa que queria entender porque que acontecia as coisas o que que tá acontecendo então a tua mudança é entre 8 e 9 anos assim é muito forte isso então esse número que tá na tua centralidade é isso assim como o sorriso tem um número dele ali que muda tudo você também mas o dele já só de entrar por causa do avô fala esses números pra ele fala muito nítido muito nítido então não precisa nem fazer a tua soma que eu já sei qual é tem um nome que você comentou aqui relacionado a mim que a pessoa tá quer que você fale eu perguntei se você quer falar eu vou falar eu vou escrever acho que vai ficar mais fácil aqui pra você só pra só pra gente não daí você aí você pode tu fala também Fábio fica me deixando só você falou esse nome aqui então tem um tal de eu não sei se é assim ou se tem uma outra letra junto que desencarnou tá grudado nela tá mexendo totalmente na vida dela inclusive da tua esposa tá mas o que que tem pode contar se não caminhar se não caminhar essa entidade porque deixa entristecido todo o ambiente familiar inclusive dessa senhora porque parece que foi ontem mas não foi ontem entende e isso tá muito ativo e acontece que ele vai ele conversa com a tua esposa com a Leia não vou falar o nome todo sim princesa Leia princesa Leia eu achei muito engraçado você votou o nome do menino desse nome aí me falaram que você gosta disso não é muito bom é o Luke Luke Skywalker eu nunca vi esse filme tu acredito porra tá perdendo eu não gosto de assistir você gosta de seriado passou de três capítulos para mim internet para o YouTube eu fico assistindo cara eu não consigo eu sou ansioso eu tenho TDDH então você imagina não consigo parar vou ficar vendo um vídeo eu tenho que estar escrevendo eu tenho que estar escrevendo escrevendo para botar toda a minha energia ali mas tem uma historinha a mais aí tá então só para entender então essa pessoa de baixo está presa ela e automaticamente também vai à sua casa e isso mexe até na menina entendi na bela mas é alguma recomendação recomendação é que tem que dar caminho porque está preso como que a gente faz isso porque está numa erraticidade não sabe sabe e não sabe ao mesmo tempo porque ele fica falando com ela ela não escuta ele fica como você não me escuta aí ele vai acompanhar outra pessoa aí ele começa aí começa a mexer na energia começa a ter uma disparidade de energia dentro de casa entende aí do nada você pode ficar ansioso ou nervoso mas do nada mexe do nada e isso para ela não para ela vai adoecer ela nossa senhora vai adoecer mesmo tá inclusive começando com as questões de depressão de tristeza aham e se ela não der caminho precisa dar caminho entendi inclusive só de falar já veio para cá nem vou ficar falando muito do que? desse senhor falou do nome já veio já veio porque você abriu ela abriu eu não vou ficar porque ele não sabe que está não sabe não sabe que desencarnou não sabe pode vocês podem achar que sabe mas não sabe entendi e isso vai causar uma tristeza e ela nem sabe que às vezes ela muda de um por causa disso dando caminho a isso muda tudo muda tua casa muda a casa dela tá depois você você me ajuda nisso claro que te ajudo tá bom isso tem a ver com quem trabalha com apometria quem trabalha com apometria dá caminho muito legal isso eu te indico a Tade que é uma amiga minha que é incrível eu faço também mas como eu estou fazendo a codificação da conexão serafínica eu fui proibido porque eu acabo mexendo com o Elo em local e ele não gosta muito de mim Elohim Elohim é a palavra deuses a gente chama de A ou Iá eu não sei se pode nem falar o nome dele então tá arrumando uma confusão aí mas é um carinha que caiu na sua frequência desde que eu estou anunciando ele nos livros agora que a gente vai sair uns livros novos que fala sobre isso quem é você que você tem o DNA dele aqui você tem o DNA desse Elohim todos nós temos não tem como fugir nossa codificação genética né Fábio nosso DNA tem mas dentro de nós há uma codificação de um ser de um universo você é uma supramônada você sabe que você é uma mônada você é uma alma e essa alma foi fractada né a gente fala sempre a gente vai falar muito agora depois da abdução sobre despertar da consciência coletiva não é despertar a humanidade você não vai despertar a humanidade com o teu programa nenhuma lê mas você vai despertar a tua rede fractada é isso que importa agora porque essa consciência cósmica que o pessoal chama de Cristo ela tá voltando mesmo né tá entrando aqui ela não entra na totalidade ele vai mapear pelo processo o processo de ancestralidade é que eles carregam o seu código pra poder transitar aqui dentro todo mundo fala ah o anticristo vai chegar o anticristo já tá aí já há muito tempo por isso acontece essas abduções esses contatos porque é permitido tanto por ele porque é um programa desse A né desse ser né desse Elohim que caiu na sua frequência e vibração tá é muita muita informação aqui então vamos fazer o seguinte pra organizar aqui o negócio vamos pra abdução tem muita gente perguntando qual é o seu contato e a gente vai pra abdução como é que a gente faz pra entrar em contato é do Educação Consencial a gente tem lá o Instagram Educação Consencial Fábio fala um pouquinho que eu tô falando tô até ficando com a garganta seca toma uma aguinha toma um pouquinho eu vou até encher lá vou aproveitar pra pegar meu óculos isso toma uma aguinha educaçãoconsencial.com.br nosso site tem o nosso YouTube mais de 500 vídeos com diversas orientações sobre tudo que a gente fala nessa linha da sua abertura que foi fantástica essa liberdade né deixarmos de ser crianças espirituais sendo os adultos espirituais sem terceirizar a salvação esse é o nosso o nosso lema o nosso mote tem o Instagram tem o nosso Instagram tem até TikTok não tem dancinha mas tem TikTok tem que ter né tem que ter TikTok não tem jeito vê se pega o pessoal mais novo mas nosso público também é 35 mais a gente se identifica muito então dentro dos nossos cursos a gente tem seis livros publicados tem sete livros publicados é verdade que um é exclusivo saindo mais quatro infantil agora tem livro infantil vindo aí então a gente está trabalhando bastante Brasil, Portugal vamos para os Estados Unidos agora em abril levando esse despertar para as pessoas para elas entenderem que elas têm a capacidade toda a capacidade nós somos deuses esse Elohim que a gente falou Deus em plural Deus esse nós somos os deuses nós somos os salvadores que estávamos esperando então o pessoal que for lá na educação consciencial consegue as informações nós temos também na parte de atendimentos a indicação dos terapeutas inclusive que a gente indicou para vocês são os mesmos que estão lá no site que a gente confia não tem nem meia dúzia infelizmente que a gente encontrou e que a gente indica na verdade esse meio é muito difícil então o pessoal que quiser use a Buse do site do Youtube para conhecer mais também sobre a gente sobre o nosso trabalho quero que você também conheça o nosso trabalho você e o Alê claro estou convidando algum evento que a gente tiver por aqui em São Paulo convidar os meninos claro que está com a gente claro que sim tomara que lá entre a conexão do seu Serafim e você faça o que vai fazer o Alê só despertar o negócio que tem nele ali vai mas tu vai eu tenho certeza agora vai muito bem muito legal tudo isso que a gente está aprendendo aqui esse programa é sempre sobre isso sobre aprendizado e cada dia que a gente acha que já conhece a gente conhece menos do que conhece e vai encontrando pessoas incríveis como vocês dois que despertou aqui na gente coisas novas alegrias e para a gente ter certeza que a gente está na nossa missão que é isso que a gente veio fazer aqui nesse programa e que continue mas vamos entrar na pauta do nosso querido dos queridíssimos UFOs aqui SOS estão nos levando aqui olha só que legal o livro deles aqui um dos sete que vocês tem esse que nós estamos falando aqui agora que eu estou mostrando onde eu compro esse livro na Amazon tem como é que é tem tem na Amazon no mundo inteiro aí o pessoal que quiser tem português e inglês tá o mundo todo inclusive o prefácio é do Corey Good não sei se vocês conhecem conhecemos é o nosso amigo colega de trabalho também ele fez o prefácio do livro o Corey desculpa nossa desculpa te interromper é que o Corey Good ele esteve aqui em um episódio com o Edivaldo sim e aí ele comentou que até hoje é dá uma repercussão que ele comentou muito dos homens formiga então quem quiser aí até hoje eu vejo comentário dos homens formiga muito bom do Corey Good o Corey Good fala de homens formiga já falou sim já falou sim então é isso Corey Good comprem é muito bom isso no Brasil também tem a Livraria Garcia pra quem quiser alternativa Amazon nem sempre a Amazon imprime aqui no Brasil demora pra chegar e tudo mais mas a Livraria Garcia entrega também todo o Brasil tá e sobre o que que é esse livro se eu pegasse e visse aí eles estão nos levando quem estão nos levando tem um Grey aqui que eu tô vendo eles estão nos levando mesmo? olha lá senhor Fábio estão estão nos levando e é mais complexo do que as pessoas imaginam é mais profundo do que simplesmente abdução e curiosidade sobre o assunto nós fizemos inclusive pra quem quiser no nosso Youtube tem 10 episódios que nós fizemos tá lá gratuito enfim qualquer pessoa pode acessar que é meio que uma introdução ao assunto a gente começa introduzindo alguns assuntos referentes ao que o livro acabou detalhando de uma forma mais complexa então basicamente quando a gente olha a capa do livro e fala é um livro de relatos de abdução até o Ale perguntou pra gente tem relatos aqui sobre o que que é na verdade o livro é a história da humanidade e o contexto da abdução dentro dessa história então por exemplo o Lael falou uma coisa muito interessante pra ler você foi mexido na barriga da sua mãe ou seja seja bem vindo ao clube então essa é a história dos híbridos a história das experiências então essa é uma das razões das abduções é a questão da manipulação genética e aí a gente pergunta o porquê a gente volta lá pra trás antes da terra ser habitada ou seja a história é longa e complexa pra resumir a gente pode ir em qualquer parte do assunto esses seres tiveram um problema dentro do dentro do planeta deles eles não conseguiam mais reproduzir tá então a partir desse problema de reprodução e um conflito com outras raças então esses que nós chamamos de greys vamos usar os mesmos nomes pra ficar mais fácil nós chamamos de greys e chamamos de reptilianos vamos dizer assim mas um parêntese o universo parece que a fauna é um zoológico humano porque tem aviário tem reptiliano enfim nós colocamos esses nomes de felinos felinos cetáceos enfim a gente coloca as referências humanas em seres de outra orbe na verdade isso é a pareidolia nosso cérebro que tem essa capacidade ou essa característica de pegar algo que a gente conhece e colocar em algo que a gente não conhece então só pra deixar claro não é que é um lagarto não tem nada disso é a gente que vê dessa forma então esse conflito entre esses greys e esses reptilianos gerou esse problema de reprodução para os dois para os dois lados e eles começaram a procurar um DNA ou seja um código genético alguém dentro do universo local dentro do nosso bairro galáctico que fosse possível fazer uma manipulação genética e eles conseguissem voltar a se reproduzir então através de híbridos e tudo mais depois de uma certa procura de um certo tempo eles acham a Terra e a Terra era habitada por seres muito primitivos outros experimentos estavam acontecendo aqui então também é importante entender o que era a Terra a Terra nunca nunca foi um planeta prisão por exemplo como é agora mas era um planeta laboratório um planeta de experiências onde diversas raças vinham aqui para experimentar fauna, flora o que fosse novos experimentos e já tinha alguns experimentos aqui de hominídeos bem primitivos como macacos um pouco mais desenvolvidos vou colocar dessa forma e eles chegaram aqui observaram esses macacos esses hominídeos primitivos e a princípio ficaram com uma vou usar um termo ficaram com uma certa preguiça falando isso aqui vai dar muito trabalho são muito primitivos vamos tentar outro planeta em outro lugar e começaram a procurar em outros lugares e aí essas civilizações ou estavam muito avançadas e colocavam eles para correr e falaram que não ou o DNA não era muito compatível e eles resolveram voltar para a Terra e falaram vamos desenvolver o projeto ali mesmo vamos ver no que vai dar porque tem um potencial esse DNA nunca foi tocado digamos assim não tem a contaminação que tem no nosso nem nos reptilianos nem nos grays e a gente pode manipular e vai chegar o momento então que a gente vai poder fazer o experimento que a gente quer então essa manipulação começa causa alguns problemas no começo ou seja eles trazem vírus e bactérias que não existiam ele pode fazer um paralelo do descobrimento quando os portugueses chegam no Brasil os índios adoecem fazer o mesmo paralelo então esses extraterrestres chegam lá e os hominídeos adoecem começaram a morrer até eles descobrirem dar um problema no fígado dava outros tipos de problema e eles conseguiram então observar que com o tempo um ou outro conseguiu sobreviver a esse contato então esses eram os mais fortes os que se adaptaram e começaram a fazer experimentos a abdução começa aí então eles começam a abduzir esses hominídeos para mudar o seu DNA e começar a fazer cenas híbridos e nessa mudança eles também observam que os hominídeos eram extremamente primitivos então eles começam a desenvolver o corpo físico desses hominídeos e a gente tem uma certa um andamento de evolução que a gente pode pegar então cromion neandertal até chegar no homo sapiens dentro desta manipulação quando a história fica um pouco mais complicada que chegam seres aqui na terra também chamados pelos reptilianos querendo um acordo porque eram exímios geneticistas que nós chamamos aqui pela referência suméria de Anunnaki antes também teve outras manipulações dentro da nossa fita de DNA que não foram só eles não foram só os etas que vieram aqui mexer né Fábio e tudo por causa de uma chamada nanotecnoconsciência a guerra não era para ter planeta não era para ter poder era para ter tecnologia o pessoal fala guerra de oro era por conta disso daquilo mas realmente é claro que a gente usa as referências como todo mundo usa dos albinos dos dracos porque eles comandavam tudo era um tentando sobrepor ao outro para tentar pegar tecnologia e ter o comando sobre toda a região então depois que vem toda essa manipulação desse DNA que a gente acaba trazendo e aí sim que começa o problema seríssimo aqui no planeta terra tanto na prisão quanto nos experimentos viramos na verdade uma granja a partir disso essas abduções começam a acontecer esses anunac que são chamados por serem geneticistas eles também tinham que resolver um problema no planeta deles o pessoal fala que eles vieram atrás de ouro e tudo mais o alelo veio muito além disso e eles chegam aqui e assumem um pouco esse projeto genético junto com os greys e com os epitilianos e as abduções continuam e a formação do homo sapiens sapiens que não somos hoje então para chegar no presente 2023 até hoje nós somos manipulados por N razões uma das razões é resolver esse problema de reprodução que eles possuem e esse problema de reprodução surgiu por aquilo que o Lael estava comentando dessa nanotecnoconsciência ou seja no planeta deles eles desenvolveram uma tecnologia de comunicação mental coletiva em rede então começou dentro de uma sala depois de um bairro de uma cidade de um país até que eles conseguiram a tecnologia do planeta inteiro deles se comunicando através de rede ou seja imagina você resolver um problema com todas as mentes de 8 bilhões de pessoas na terra fazer uma pesquisa desenvolver uma tecnologia não só mais com a sua cabeça ou com a sua equipe mas em rede toda a capacidade mental dos 8 bilhões de encarnados na terra o que isso não faria com o desenvolvimento do planeta foi essa tecnologia que eles conseguiram através de um produto radioativo que eles jogavam na atmosfera que ajudava a espalhar esse sinal e os reptilianos também tinham uma tecnologia parecida só que os reptilianos se aproximaram desses greys e pediram para uma parceria vamos fazer uma parceria vamos desenvolver isso que a gente consegue ampliar essa tecnologia de vocês que nós também temos de uma outra forma que trocamos informações que foi uma traição exato e a gente troca imagina todos os nossos planetas os nossos sistemas funcionando como um só só que na verdade um estava querendo passar a perna no outro é porque os greys na verdade essa raça vou dar o nome de greys também para poder entender isso é mais fácil porque tem de todas as formas que você possa imaginar eles queriam de alguma forma ter as capacidades que os reptilianos tinham de pegar em qualquer localidade conseguiam se transferir para qualquer localidade qualquer interpério qualquer planeta eles podiam transitar eles tinham essa capacidade os outros não imagina a gente com a capacidade que eles tem a gente faz uma cópia da capacidade deles traz para a gente e eles vão ter uma parte da nossa tecnologia só que não aconteceu isso aconteceu uma traição então eles começaram a ser manipulados porque eles tinham a capacidade mental de se transformar de se colocar como um grey se projetar assim como um insetoide hoje faz ele não é que ele se transforma o magnetismo a mente dele faz com que você enxergue ele tanto é que se ele estiver aqui perto da gente você vai ver um humano se ele quiser você não enxerga ele então eles começaram para não dar spoiler totalmente do livro a gente está começando pelo fim está ótimo começando pelo fim e aí começa a nossa história enquanto agentes porque tanto eu quanto o Fábio a gente traz essas histórias não só pelas projeções por ser elevado você imagina que desde os 5 anos de idade eu sou retirado de dentro da minha casa e não é de uma forma muito legal a gente alerta as pessoas o Fábio fala para de ficar pedindo para a nave ficar te levando para passear eu prefiro que descesse uma nave aqui agora eu entraria e você não tem noção do que você está fazendo você está criando um contrato e esse contrato está reverberando na tua ancestralidade porque eles não veem só o presente eles veem a totalidade no tempo então eles vão mapear toda a tua rede então assim eles vão ver potencialidades específicas em você eles vão ver se você é um médium em potencialidade eles vão começar a observar você eles vão começar a tirar você levar para as salas para estudar você para treinar eles começam a fazer com que a tua família a partir de alguma outra pessoa ou uma instituição fala seu filho é diferente seu filho é inteligente vamos botar ele numa escola que tem um ensino um ensino um pouco mais avançado a mãe e o pai acreditam acaba te colocando enquanto você está ali no período da escola você é retirado da sala levado para outros lugares para estudar diferente dos outros com outras crianças e assim começa a manipulação o que a gente chama dos agentes aqui que são nove agentes quatro ainda estão nativos a gente acabou descobrindo que a gente voltou agora há pouco tempo de novo que não é uma coisa muito boa estar ativo dentro do programa mas desde os cinco anos como eu falei a gente falou aqui no início eu conheço o Fábio projetado eu ainda não conheci o Fábio eu sabia quem era o Fábio porque eu fui levado por um dessas consciências que vinham me tirar de casa eu tinha mais ou menos uns 15 anos foi a primeira vez que ele falou agora você vai começar a conhecer quem trabalha com você em rede porque até então criança eu era retirado de casa por uma mulher e um homem desciam esferas azuis dentro do meu quarto como criança você não sabe o que está acontecendo minha mãe não tinha conhecimento mas fica normal minha mãe era semi-analfabeta meu pai também não tinha como falar se falasse qualquer coisa estranha eu apanhava então assim eu comecei a aprender com o tempo que não podia falar e ela falou não conta pra ninguém essa mulher e ela começou a me levar pra uma sala e essa sala tanto estava no planeta Terra como estava em algumas luas aqui perto do nosso sistema e a gente começou a ser treinado mas eu achava que aquilo era uma brincadeira porque davam brinquedos pra gente a gente treinava com brinquedos mas na verdade eles obrigavam a usar a nossa mente pra fazer as coisas e aí com o tempo a gente foi treinando 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 conhecendo pessoas que foram separadas em salas a gente chama até a sala oval porque a gente é separado em nove grupo de nove e nesses grupos de nove estava lá o Fábio e algumas outras pessoas que a gente bota aqui no livro a gente acabou não colocando o nosso nome mas o nome de agentes a gente deu um pseudônimo porque as pessoas acabam se não as pessoas acabam o nosso medo sempre é não sou guru não sou mestre as pessoas só de lei já sabem fala assim ah eu já sei quem é o Fábio já sei quem é o Léo já começa a mandar mensagem fala que está lá também não é bem assim mas não sabe a gente misturou a história misturou acho que quando vocês leem também vocês vão sacar então eles começam a mapear as potencialidades porque alguns eles querem manter na sala outros médiums outras potencialidades outras capacidades psíquicas eles copiam deixam na suspensão dentro daquele médium e copiam em um soldado vou dar o nome de soldado pra você entender né num desses agentes pra ele trabalhar em linha temporal então você vai voltar no tempo você vai dar salto no tempo você pode ir tanto pra frente quanto pra trás você pode subir pra outras localidades e outras dimensões enquanto humano só que não é bem assim como as pessoas falam ah vou com meu corpo humano cheguei lá tinha uma sala né Fábio aí primeiro que teu corpo não suporta a gravidade de algumas localidades em alguma parte do universo por mais que você esteja dentro de um exoesqueleto alguns lugares nós somos levados realmente assim em naves mas outros nós somos projetores como saltadores de consciência eu posso estar dentro da consciência do guru agora se eles me levarem pra fazer alguma coisa que eles querem saber da tua ancestralidade alguma coisa que tenha a ver principalmente vocês que estão na área de comunicação como eles querem passar informação eles usam os agentes sempre saltando em consciência então você pode saltar pra 1600 né Fábio pode saltar pra 1300 até na época do Cristo só que tem datas que não podem ser manipuladas nem pelos grays nem pelos albinos são leis dentro do nosso universo por conta do elo em local então aquela história a história do Cristo a história de Buda tem algumas histórias específicas que eles falam aqui não esse programa não pode mexer então como a gente a gente sabendo de tudo que estava acontecendo e aí um certo dia pulando a história esse meu amigo me leva com mais ou menos 12 anos eu vou parar em São Paulo quando eu vou projetado que eu sempre saí eu não sabia que pra mim todas as crianças saiam do corpo primeiro era normal imagina eu chegava na escola e falava eu chegava na minha família já era difícil porque eu falei ah eu estive aqui e vi vocês brigando imagina eles achavam que a minha mãe tinha contado pra gente a gente apanhava então eu aprendi a começar a fechar as informações eu comecei a ficar sozinho eu era uma criança mini adulto sabe e por tudo que eu passei porque eu fui provado tá cara eu passei por sacrifício que vocês não imaginam eu de tortura a trabalhar desde criança né pra poder me ferrar aqui dentro e um dia eu encontro um grupo eu comecei a encontrar essas crianças que brincavam comigo dentro da sala e comecei a encontrar esse pré-adolescente foi onde eu encontrei o Fábio um dia a gente vai se encontrar tem um símbolo você passa o símbolo também ainda era época de Orkut né depois que veio virar Facebook e aí ele mandou mandou a gente começou pá começou assim mas dá pra todo mundo que não é só no Brasil né a gente tem amigos na Austrália no Japão nos Estados Unidos né que tá dentro da sala e que fala outras línguas acho que eu não falo a gente usa o Google né pra poder ajudar né lá traduz pra mim e falo mas aí começou essa história com a gente e desde então a gente tem sido levado porque assim você é levado só pelo teu grupo não quando a gente fala contactados e abduzidos a diferença de abdução e contactado porque como agente a gente acaba virando um agente duplo né porque a nossa rede coloca a gente pra estar do outro lado pra observar tudo e a gente foi levado em alguns lugares assim fisicamente de voltar machucado e eles não são bonzinhos comigo sabe quem me acompanha sabe eu tô perto de vocês me levam perto de vocês assim tem que ter alguém assistindo aí que já sabe dessa história que eu estava numa casa fora do Brasil tava eu, o Fábio um grupo de pessoas e durante o almoço na frente de todo mundo eles me levaram assim na frente de todo mundo e assim não é levaram meu corpo eu levaram o corpo físico e eles começaram a caçar a casa toda sumiu mas deve estar aqui dentro aí foram procurar em armário bar da cama tudo e não achava porque quando eles me deixam eles não me deixam dentro da casa eu sempre volto nu machucado cortado eu volto sem conseguir falar eu não consigo esticar o corpo quando é a abdução né quando eu escuro meu contato não, meu contato e eu tenho depois eu te mostro eu tenho um chip aqui que é físico dá pra você botar o dedo exercente que é onde eu recebo o sinal né e tem um aqui que é um grão de arroz que é o pessoal que me protege né então eu tenho um que me manipulou que não dá pra tirar já tentei tirar algumas vezes aconteceu problemas na clínica e esse aqui me defende então eu sou de alguma forma é a gente acaba trabalhando como agente duplo tanto eu quanto o Fábio né você vai fazer uma pergunta né ia eu só queria que você passasse vocês dois na verdade um pouco mais devagar porque eu já percebi que vocês estão acostumados da entrevista e aí vocês vão falando mas eu queria revisar só algumas coisas fica à vontade tá então é só pra confirmar vocês dois são abduzidos sim e são contatados sim e aí vocês estavam começando a explicar a diferença entre ser abduzido e ser contatado sim antes disso dessa diferença eu queria que vocês explicassem a natureza da abdução porque tem a abdução física e tem a abdução astral do plano astral tá então eu queria que vocês começassem então primeiro falando da abdução como ela se iniciou como ela se deu era física não era agora você comentou que te abduziram no meio de um jantar de família mas eu queria primeiro que vocês comentassem todo o contexto da abdução na vida de vocês quando começou pode fazer bem bem didaticamente mesmo pra pessoas entenderem porque inclusive as pessoas querem saber como é que vocês tem essas informações que vocês tem eu acho que aí a explicação ela já começa aí né nas abduções e nos contatos então vamos lá começar a abdução de vocês tá eu acho eu acho importante colocar a diferença de abdução e contato dentro da nossa percepção tá nós sabemos que existem outras pessoas outros estudiosos né o que tem outra definição a nossa definição de abdução é sequestro sem a minha vontade eu não quero ir tá ser levado a força eu sou levado tanto no corpo físico quanto no corpo astral tá ah mas vocês não são protegidos não tem contato por que que isso acontece a coisa é muito mais profunda né a gente entra em níveis de contratos contratos laços frequenciais ou tão comprometidos nós estamos não somente nessa vida em outras vidas em outras experiências até antes de vir para a terra nós chamamos de contato ou contactados quando somos levados com a nossa anuência tanto no corpo físico quanto no corpo astral tá essa é a primeira diferença que nós fazemos tá então aqui no programa vocês estão sendo contactados pelo paranormal porque vocês estão isso exatamente né por por livre vontade exatamente com o maior prazer tá se a gente tivesse você amarrado vocês a força pra sentar aqui tirado de casa e a gente esperneando exatamente a gente passa lá com uma Kombi joga vocês lá atrás com o saco na cabeça exatamente entendi seria uma abdução tá então é isso é isso que a gente essa primeira diferença tá ficou bem claro nós somos contactados e abduzidos desde sempre não só nessa vida mas vamos falar dessa então da mesma forma que o Lael revelou pra você dizer que você foi mexido na barriga da sua mãe nós também fomos então desde desde a da gestação nós somos visitados tá visitados abduzidos ou contactados visitados por quem nós queremos e por quem nós não queremos essa manipulação ela acontece desde criança pros dois lados então a nossa turma vou colocar dessa forma fica mais fácil a nossa turma vem pra facilitar ou seja pra colocar a gente dentro dos trilhos e o pessoal da oposição vem pra tirar a gente dos trilhos eu vou até falar uma coisa que eu não costumo falar mas é a terceira vez que eu tô vivendo essa vida já me levaram de volta três vezes cada vez que eu desperto a consciência eles mexem no meu passado e me levam de volta inclusive a primeira vez eu tenho uma deficiência visual em um dos meus olhos depois se quiser eu dou mais detalhes pra vocês não vou falar muito aberto do que se trata mas eu tenho uma deficiência bem específica é uma doença que ela dá genética só dá em homem e pula uma geração ninguém da minha ancestralidade teve essa doença então a terceira vez que eu vim foi isso que eles fizeram pra tirar minha capacidade de visão porque na minha segunda passagem por aqui eu enxergava além eu enxergava multidimensionalmente eu via as coisas então pra me tirar essa capacidade pra dificultar o meu despertar da consciência da mesma forma que você eu também fui jogado aqui numa sacanagem incrível e mesmo assim a gente resiste e desperta e vai pra cima com apoio agora mais do que nunca do pessoal a favor do despertar da consciência o nosso pessoal que chamo da nossa turma e isso não aconteceu mais vezes exatamente porque a gente está no fim de um ciclo experiencial e agora dentre os acordos lá de cima vou colocar dessa forma eles não podem me levar de volta então eles me manipulam em outras partes e a gente começa a enxergar na nossa vida as partes quando a gente olha pra trás e faz uma revisão a gente começa a enxergar nem sempre a gente lembra da abdução ou do contato quando acontece aliás na maioria das vezes esmagadora das vezes nós não lembramos a abdução clássica é aquela que hipnotiza mesmo você não sabe que você é levado você só tem os sintomas e muitas vezes acha que é alguma coisa física que é um mal estar ou que nossa apareceu um arranhado aqui que coisa estranha eu estou sangrando aqui eu devo ter batido em algum lugar claro que não é só isso que coloca como abdução mas o conjunto de coisas e quando eu olho pra trás na minha vida e eu só fui perceber isso depois de adulto eu quando criança não tinha essa noção de ser levado muitas vezes eu tinha alguns sonhos que pra mim eram sonhos que um ET chegava vindo do corredor da minha casa chegando até o meu quarto e falando alguma coisa no meu ouvido e eu ficava apavorado e depois de adulto eu fui entender que isso era parte da hipnose de abdução eu tinha acesso por parte dessa abdução que estava acontecendo e as informações foram abrindo conforme eu fui estudando e conforme eu fui abrindo a minha frequência depois de adulto eu quando criança não tinha essa noção hoje quando eu olho pra trás eu consigo ver na maioria não é na totalidade que eu ainda estou nesse processo de entendimento as manipulações físicas e manipulações com família com pessoas próximas depois de adulto manipulações dos trabalhos onde eu trabalhei coisas que aconteceram que foram manipulações específicas pra dificultar o meu despertar da consciência tirando por exemplo recursos diversos físicos mentais quaisquer que sejam e eu pergunto pra vocês quem consegue despertar com fome com sede preocupado com conta pra pagar trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite chegando em casa tem que limpar a casa cuidando de filho quem consegue despertar nessa condição então a manipulação pra ir dificultando as nossas vidas pra que isso não aconteça então diversas abduções foram pra dificultar minha vida física principalmente quando me levam na fisicalidade com corpo físico e dificultar as outras partes da vida quando me levam em corpo astral fazendo também essa divisão de abduções físicas e astrais e claro o pessoal do nosso lado tentando consertar também digamos assim porque essas abduções tanto as físicas quanto as astrais são autorizadas frequencialmente ou seja compromissos de outras vidas que também são armadilhas que eles usam como possibilidade às vezes de prender alguém de pegar alguém sabe exato o Fabio está falando sobre a tua infância eu também tenho um problema que aconteceu comigo eles não conseguem me hipnotizar esse é um problema seríssimo eu passo por pânico vocês não tem noção eu não tenho medo mas tem uma coisa que marcou minha vida um gatilho um gatilho com 5 anos de idade quando eles me levaram eu estava dentro de uma nave dentro de uma localidade parecia uma sala sempre é bom falar sempre que vocês forem falar levado abduzido você fala físico ou astral exatamente fui levado físicamente a maioria das minhas coisas das minhas habituções foram físicas e quando eu fui levado para essa sala eles começaram a me manipular porque eles sabiam da minha linha temporal saber da minha ancestralidade e desde muito novo eu tinha essas capacidades de sair do corpo aquela coisa toda então eles procuram certas pessoas e eles colocaram foi quando eles começaram a mexer em mim e mexeram no meu ouvido quando eles mexeram mexer no meu ouvido no livro tem toda a descrição eles entram com um fio parecia um cabo de arço muito fininho no meu ouvido esquerdo nisso que eles começaram a mexer no meu ouvido esquerdo eu no desespero que eles tentavam você imagina aqueles olhos negros em cima de você tentando te manipular mexendo com a tua mente mas sendo criança eu era mais forte eu me via como se eu tivesse projetado virando em 360 graus mesmo criança eu via o meu corpo funcionando internamente e eles foram para colocar esse chip só quando eles foram introduzir esse fio eu com a minha mente que eu tinha essa capacidade não sei como eu consegui me livrar e virar nisso que eu virei o rosto assim que eu estava estava duro o negócio estourou meu tímpano começou a sangrar muito e aí eu perdi minha audição é onde eles me chiparam é onde eu sinto só escuto apito nesse ouvido quando eles estão chegando isso foi muito ruim porque quando eles me botaram em casa eles me botaram onde eu morava era em cima de um edifício de um prédio eles me botaram na área e eu voltei para dentro de casa minha mãe quando viu achou que tinha sido algum tipo de eczema efezema não sei como é que dá o nome isso que sai sangue no ouvido e tratou mas me levou no médico o médico não fez um exame e quando foi ver meu ouvido era perfeito não tinha nada não tinha nenhum defeito mas você não ficou surdo? fiquei surdo até hoje eu não escuto desse ouvido mas toda a minha espiritualidade fala nesse ouvido é louco né fala isso né tudo que eu ouvi de vocês eu ouço por aqui e depois com uns anos eu fui levado até quando aconteceu os 18 para 19 acho que foi 18 para 19 eu fui hibridizar outros seres a partir de mim uma outra mulher da Itália eles me levaram no local fisicamente e me fizeram ter uma relação com uma mulher humana e tiraram dela o embrião introduziram o outro e que foi manipulado e depois com o tempo eu visitei era uma menina manipulando mentalmente me fizeram ter relação com uma mulher fizeram ela você vira um animal você quer fazer aquilo você não consegue controlar porque parece que eles mexem com os teus hormônios e aconteceu o ato e depois de um período eu voltei e assim as cenas é bem pesada está no livro também está nos vídeos e eles retiram trocam os embriões e depois eles me levam para visitar e uma vez só ela fala para mim mentalmente a gente só vai poder se ver uma vez só e depois nunca mais daí para frente nunca mais tive contato com ela mas eu comecei a ter contato com outras crianças outros seres que começaram a me visitar porque sempre era levado como eu te falei eles me deixavam no meio de uma mata como aconteceu estava eu e o Fábio essa foi em conjunto estava eu e o Fábio numa ecovila você imagina dentro de um chalé no meio do mato e primeiro um amigo nosso falou assim olha só passou uma nave em cima da gente eu falei assim caramba ferrou aí começou a apitar meu ouvido quando meu ouvido começa a apitar eles estão me anunciando que é o pessoal negativo o pessoal do meu lado me avisou vai ter e é como o SOS eu escuto como se fosse código morse está no vídeo que eu falei no nosso youtube a abertura do vídeo é esse apito e aí como eu sou daquela época da escola militar ainda aprendi o código morse eu descobri que era uma das meninas da sala que sabia quando a gente ia ser abduzido que ela tinha essa capacidade mental ela mandava expulsos magnéticos para mim eu ouvia junto com o sinal que eles estavam chegando então eu falei estão nos levando SOS é o SOS que é o nome do livro por isso que está assim então eu já sabia que ia acontecer aí eu falei Fábio o cara está pitando muito no meu ouvido não cara vamos ficar tranquilo ele estava no quarto eu no outro de repente eu estou lá era um frio rapaz estava todo embrulhado estava muito frio estava perto de zero a lareira acesa de repente esse sim foi bem pesado porque eu vi a luz e falei assim caramba já amanheceu estava o olho fechado a luz era muito forte entrando na sala e aí quando eu olhei eu vi aquelas coisas baixinhas correndo falei assim cara dali eu já não mexi já não consegui me mexer me tiraram me tiraram já sem roupa porque eu durmo dentro saco de dormir no inverno saco de dormir um monte de roupa me tiraram sei como é como se você passasse pelas fibras do tecido a tua roupa fica arrumadinha no lugar e me levaram dentro de uma cápsula e quando eu cheguei nesse lugar não tinha só eu tinha um monte de gente de outros países dentro dessa nave enorme onde eles estavam manipulando e eu estava sendo levado abduzido em corpo físico mas a minha equipe tinha deixado o grupo tinha deixado porque de alguma forma eles estavam lá para capturar um desses seres que aconteceu um problema e que ele foi solto um desses seres por a nossa rede que estava trabalhando no astral e eles queriam descobrir onde estava esse ser e um deles estava introduzido dentro de uma mente de um Grey então nessa hora eles usaram a gente para poder capturar esse ser como isca como isca é claro que para mim não foi legal imagina ser usado como banho de piranha é um problema seríssimo eu sei que nisso aconteceu o negócio é uma onda do meu braço que eles foram jogados e eles começaram a me puxar e me jogaram me jogaram no meio de uma fazenda no meio do mato onde eu não sabia como sair só tinha uma trilha e eu via só a luz da luz eu não conseguia esticar e eu estava chegando eu só lembrava da minha mãe que sempre as minhas abduções minha mãe ainda era viva e minha mãe que às vezes falava vamos fazer uma reza vamos rezar a tadinha da minha mãe vamos rezar que são espíritos minha mãe não tinha conhecimento então eu tinha muito assim a mãe que era minha mãe sempre que me achava quando vocês leiam o livro vocês vão ver a história ali não está meu nome mas está o nome de um personagem e aí nessa hora eu lembrei da minha mãe eu vi um aparelho longe eu comecei a ver um trilho sabe que assim eu sou criado no meio do mato então tinha um trilho tipo de gambá então você segue aquele trilho você sabe que vai dar perto de algum lugar a gente já tem essa consciência comecei a ver aquele trilho eu comecei a andar no meio do mato pelado no frio devia estar uns 3 graus negativo cara eu não nu no meio da noite um gel uma coisa estranha verde grudando no meu corpo todo não conseguia abrir a mandíbula tentando pedir socorro nisso eu pati numa cerca caí do outro lado eu bati no chalé aí eu comecei a tentar pedir socorro era o Fábio chegando e jogando Fábio eles são bonzinhos porque deixaram o Fábio no quarto e me deixaram no meio do mato aí esse cara esse cara saiu sangrando nem viu que o nariz estava sangrando ele disse eu caí na cama foi um pacto muito forte ele não falou mas na maca que ele estava na nave ele olhou para o lado estava eu você estava com um cabo aqui assim um cabo dentro do nariz e todas as outras pessoas estavam sendo analisadas mas por conta dessa coisa a gente tinha sido acordado antes da hora por conta de resgatar esse C pegar esse C prender ele eles retiraram a gente de lá e me jogaram a força assim para fora eu caí de uma altura quase de uma árvore tanto é que eu machuquei fiquei arranhado e aí quando eu cheguei o Fábio conseguiu na hora do desespero cara vamos para a lareira vamos esquentar né porque assim eu estava desesperado não conseguia falar e vomitando aquela coisa porque eles enchem eles encheram a minha boca de um negócio cara que me impedia de falar um negócio que prendia uma peça que eu não conseguia falar porque eles não conseguem me hipnotizar lá do outro lado na fisicalidade no astral é outra história então quando o Fábio falou cara cadê a tua roupa eu falei cara eu não sei eu fui para o banheiro mas eu sei passar mal botar aquilo para fora como que eu te achei acho que tem uma parte aí por exemplo quando eu caí na cama eu caí eu não sabia sabe onde ele estava tá tudo bem eu estou bem é eu falei assim Lael tá tudo bem e eu escutei nitidamente tá tudo bem cara eles fazem isso mas de pulo aí eu falei assim tem alguma coisa estranha aí eu escutei assim levaram ele e eu falei assim Lael você está aí ele não respondeu eu gritei porque eu falei alguma coisa aconteceu eu levantei fui para a sala estava a cama dele mas perfeitinho isso é impressionante a roupa do jeito uma dentro da outra dentro do saco de dormir dentro do saco de dormir a touca eu falei o que que é isso e a porta do chalé é aberto eu falei o que que está acontecendo eu saí estava tudo escuro não tem luz não tem nada eu olhei para um lado assim tinha um matão olhei para frente nosso carro estava lá embaixo assim uma trilha do carro e o carro lá embaixo eu olhei para a esquerda e comecei a procurar até então vi alguém deve ser um Lael nu encolhido posição fetal no chão foi sinistro o que que está acontecendo e eu nem percebi como ele disse quando ele me viu eu estava com o nariz sanguíneo ele estava tentando me ajudar mas não prestou atenção no chalé não tinha espelho interessante isso não tinha espelho eu não me vi então quando eu cheguei perto dele imagina o impacto de ver o seu amigo nu posição fetal no chão no mato sem conseguir falar com uma gosma no corpo aí eu peguei ele a minha preocupação era levar para dentro para frente da lareira que ele vai ter uma hipotermia não sei quanto tempo ele está ali fora eu não tinha noção então eu peguei ele ele não conseguiu andar pus no banquinho que tinha fora assim eu falava para ele cara sou eu sou eu ele estava elétrico assim sou eu vai tranquilo não sei o que aí quando ele conseguiu apoiar no meu ombro eu levei ele para dentro para frente da lareira a gente ficou um tempo lá o negócio foi evaporando assim você evapora muito sinistro esse negócio que você coloca vai evaporando parece que não teve nada no teu corpo vai sumindo um álcool gel é uma coisa sinistra não dá para explicar e sempre aquilo é para tentar te manter preso no local e prende mesmo teu corpo físico não tem explicação eles não precisam prender com nada duas e pouco da manhã depois quem dorme isso um dia antes já tinha sido levado e me deixado no meio da estrada fora da fazenda e eu voltei em pé e atrás onde eu estou você imagina eu comecei a andar na estrada porque você perde a primeira noção tempo, espaço onde eu estou eu comecei a andar se eu seguir direto algum lugar eu vou dar eu vi a cerca lembrei estou na ecovila aí eu entrei aí eu falei pô cara tu nem para me prestar atenção pelo amor de Deus me levaram eu chegando desesperado de madrugada e cara não acordaram ele no dia seguinte no dia seguinte foi pior mas tinha um motivo para isso acontecer eu tinha de alguma forma permitido porque tinha que prender uma consciência que tinha sido liberada de uma das ações que nós fizemos no plano astral e essas coisas é o que tem acontecido até hoje e não acontece só com a gente não está acontecendo com muita gente no planeta Terra quando a gente fala que a abdução é massa porque está acontecendo o contato já aconteceu é que as pessoas estão esperando descer uma navezinha na Casa Blanca e estão aqui e falar com o nosso presidente não vai fazer materializar o Gray no William Bonner do lado do William Bonner e as pessoas vão achar ainda que o Hans Donner eles vão aparecer como humano e você não sabe exatamente vai aparecer como humano e aparece para a gente como humano e conversa com a gente como humano quantas vezes já não andou do lado de mim um agente que era um ser de outra localidade e as pessoas viam um amigo meu andando comigo mas ninguém via porque como eu não era hipnotizado eu sabia quem estava ali só que o magnetismo deles é muito forte consegue te controlar então eles falam continua continua e essa agência onde a gente ia levado essa sala desde criança porque isso aconteceu desde molequinho eles não mexem com você adulto eles levam você na linha temporal eles voltam comigo criança o último trabalho você estava ali não pode como criança você já estava adulto agora achei que era sinistro foi sim eu tenho uns 4 dias atrás 5 dias sei lá um pouco mais e aí foram levar esse cara e eu fui me levaram para ver o que está acontecendo porque eu tinha saído da agência eles me tiraram eu tinha voltado as 3 vezes no meu trabalho 3 não as 4 vezes no meu trabalho agora você não está mais porque eu trabalhava com umas esferas que via essa coisa que eu tenho de perceber as pessoas eles usam isso o que acontece eu não saio de lá eu fico dentro de uma cabine e uma outra menina que agora está desligada por conta que aconteceu uma coisa sinistra com ela na linha temporal na época dos nazistas e porque a gente voltou eles faziam a gente entrar na mente deles e dos outros agentes e eles eram desdobrados na linha temporal então eles ficavam manipulando os agentes a partir da minha mente e da mente dessa menina até um tempo atrás eu chamava de mapeamento vamos ver estava aí o Fábio a gente botava aqui um mapa mondi e você falava assim Lionel quero que você fale onde está fulano de tal eu passava a mão assim eu sentia uma pontada esquentava eu falava Fábio a pessoa está na rua tal tal lugar você podia procurar que a pessoa estava lá e era incrível era incrível porque você podia ligar para a pessoa onde é que você está estou na rua tal tal lugar eu conseguia ver onde a pessoa estava e eles me tiraram isso de castigo entendeu então eles me tiraram o mapeamento e me desligaram do frequenciamento durante um período então o que eu vejo hoje é 30% ou 20% do que eu tinha antes antes de estar dentro da sala porque assim eu não vou mentir para você quando você é jovem e você não sabe o que é isso você acaba fazendo coisas erradas você acaba usando a seu favor o magnetismo é uma coisa incrível imagina você quer uma pessoa você olha para a pessoa você vai ter a pessoa você quer alguma coisa você vai conseguir aquilo e eu não sabia que eu estava usando aquilo errado porque até então para mim aquilo era uma coisa normal para todo mundo até que um dia eu saquei quando eu fui levado e falei assim ó não pode mais fazer dessa forma aí tomei a atitude de não fazer e começar a trabalhar pelo despertar da consciência mas nessa história da humanidade que a gente traz aqui no Estão Nos Levando tem histórias aí falando sobre manipulação das escolas iniciáticas por que esses seres chegaram aqui por que os Anuna não ajudaram eles no projeto por que eles estão até hoje tentando resolver um projeto um problema de um vírus um processo viral que eles criaram um problema mas não criaram o antídoto porque acharam que o antídoto ia dar certo mas não deu e por que eles estão até hoje aqui nos manipulando e por que eles estão aqui nos manipulando só por causa dessa não na tecnologia não porque nós somos alimentos sabe Guru você e eu toda a humanidade nós somos energia e essa energia é consumida é que a gente não está vendo é consumida às vezes por tecnologia mesmo eles aprenderam a usar o que tem aqui a favor deles né Fábio e também se alimentar de nós esse é um grande problema hoje que está acontecendo na humanidade principalmente dentro das métricas que a gente chama dogmáticas religiões o a que que vocês atribuem a necessidade de uma abdução física qual que é a melhor explicação que vocês tem pra isso é manipulação genética essa é a principal tá então é dentro daquele problema que a gente falou que eles tiveram ou seja que eles não reproduzem mais que eles não conseguem mais reproduzir através de clonagem isso tem um limite a clonagem tem um limite eles abduzem pra fazerem híbridos pra deixar os corpos mais parecidos com o deles pra resolver o problema que eles têm agora esse é o principal motivo tá esse é o digamos é o principal problema que eles têm é a questão da reprodução precisam resolver isso outras coisas que também não deixa de estar atrelado com isso pode abduzir por exemplo abduzem muito mulheres pra obviamente implantar os híbridos tirar retirar o óvulos manipular o útero os homens pra retirar os espermatozoides pra construir esses híbridos e depois implantar as mulheres colocar chip retirar chip chip de localização chip que tira a capacidade fisicamente isso acontece com grande incidência e aí é muito mais tranquilo de uma mulher perceber que está sendo abduzida claro nunca é um fator só mas um dos principais a mulher vai no médico não tem problema nenhum com o óvulo não tem problema tá tentando ter um filho com um companheiro o companheiro também não tem nenhum problema nem consegue ou então fica grávida muitas vezes faz até o exame muitas mulheres relataram isso pra gente depois do livro fazem o exame estão grávidas vai no exame segundo mês terceiro mês de repente vai fazer um ultrassom não tem mais nada a gente acha que isso não acontece acontece muito mas você pode até não sei se alguém tá vendo a gente pode até falar no chat a gente recebe a gente já recebeu bastante relato disso mas aí vamos lá então vamos pensar no caso da abdução pra retirada de material genético de qualquer tipo uma abdução de um indivíduo qualquer uma abdução só já resolveria essa questão por exemplo vai guru porque ele tá tranquilo aqui agora já se acalmou mas aí olharam lá pela ancestralidade dele é viram pô tem uma genética legal pra dar uma misturada aqui fazer uma diversidade e tal não sei o que aí beleza aí abduza ele uma vez só enfia lá a agulha na biluga sagrada tira lá o suco da vida beleza aí manda de volta pra caminha dele tá tudo certo ele acorda não sabe de nada aí essa abdução dele já tá resolvida porque esse material da diversidade genética já tá já tá colhido não certo? não você fica sendo mapeado durante um bom tempo e às vezes uma vida inteira né como o Fábio falou tem homens que não conseguem engravidar suas esposas não sabe por que vai fazer o espermograma tá tudo tranquilo né mas normalmente eles são manipulados o tempo inteiro são retirados todos os dias não tira só uma vez que tá resolvido se deu certo é claro que eu vou fazer o que vou fazer uma granja vou reproduzir o máximo de números de híbridos dessa condição que é específica e dá capacidade então tudo que tem no guru pô que deu certo no guru deu certo num desses seres lá fora que eles vão fazer pega o guru de novo vão fazer pega o guru de novo vão fazer e depois eu vou tirar do filho do guru ou da filha do guru que continua porque ele vamos dizer pro guru ter sido escolhido o filho a filha e provavelmente o pai o pai e a mãe também já foi porque você é mapeado geneticamente eles vão ver alguma capacidade eles não pegam por pegar eles não pegam por sair porque eu preciso vou pegar qualquer um não é assim também não é assim né tá então depois que eles escolhem a vítima eles ficam tirando o creme a vida inteira então chega um momento chega um momento que sai ele vira uma vaca leiteira é vira por um tempo sim por um tempo sim depois consegue até fazer um tratamento ter um filho por tratamento mas normalmente já vi muitos casos que não conseguiram né ter esposa separar de marido porque não achava que era o marido que era o problema porque ela fazia também todo o exame ela estava bem e quando não era o marido que tentava fazia pagava também e eles retiravam aí falavam que era uma gravidez psicológica que a gente viu muitos casos assim sangramento e sai exatamente um período incrível que são três meses tá ali eles levam três meses pra fazer isso e eu vi isso acontecendo dentro de uma nave porque eu passei por isso né pelo experimento como eu não saia você imagina eu vi a mulher ali sofrendo mas ela tinha um comprometimento com essa raça porque ela já era lembrando eles não vão sair vão fazer híbridos aqui pra tirar daqui muitos híbridos tem que ficar aqui porque as condições as condicionantes da localidade eles não permitem mais eles se manterem naquele local e o que a gente chama desse senhor esse chefe dessa localidade aprendeu que se alimentar dessa raça que tá entrelaçando aqui com outros eloins ou outros serafins que bacana vamos trocar experiência aqui dentro deixa eles entrarem eles vivem aqui o planeta também pode ser deles bacana e ficam se alimentando do outro eles se alimentam de nós e o outro se alimenta deles e assim sucessivamente mas se alimenta do que? essa parte energeticamente ele foi pra um outro agora saiu da fisicalidade e foi pra outro não é só energia o próprio sangue da gente é alimento não o sangue mas a parte do plasma é manipulado pra alguma raça não são todas as raças que usam o plasma tanto é que alguns humanos hoje usam isso pra rejuvenescer e tudo mais eu não vou falar o nome tem aquele nome eu não sei como é que o YouTube recebe isso mas vocês devem saber que tem a ver com adrenalina ah tá o pessoal adora esse tema aí a gente já foi recuperar a criança embaixo de uma ilha na África eu vou te falar uma coisa foi uma situação sinistra mas na física ou na nossa na fisicalidade na fisicalidade na África? na África embaixo da África o que acontece eu não vou falar muito que senão vai cair o canal mas existem umas frentes salvamento salvação aquelas coisas todas que tem umas siglas bonitas todos esses lugares tem alguém negativo no meio que aproveita das possibilidades e fala assim olha tem aqui a criançada aqui essa comunidade foi afetada pelo ebola vamos dar esse nome e aí o que acontece a mãe, o pai, o filho tá tudo bem mas aí tá muito fraquinho tá com a imunidade baixa e vai pra essas tendas que são preparadas pra receber crianças e parentes e aí tem alguém lá dentro que também é ligado a esse governo oculto que as pessoas gostam de dar o nome o que que faz o filho entra olha seu filho tá muito fraco ele vai ter que ficar aqui descobrimos que ele tava com o vírus e acabou falecendo o que que acontece faleceu nada eles dão um medicamento pra criança a criança entra no estado de suspensão ou desmaia e eles falam que sai dali tem que ser cremado essas crianças saem em contêineres vão pra algum lugar servir de alimento não só pela prostituição mas também pela energia sexual e todas as outras coisas tem muita coisa e esse negócio da adrenalina também a realidade é é pior do que a gente bem pesado vamos aproveitar aqui ó que tem 5 mil pessoas assistindo deixem o like inscrevam-se nesse canal incessantemente e eu quero falar vamos falar da imersão né vamos falar da imersão inclusive a gente precisa pensar numa imersão de repente com eles uma imersão contactada muito bom imersão dos contactados vamos a imersão paranormal olha só dia 18 e 19 são os últimos ingressos deve ter até esgotado corram mesmo que vai ter ali o Stefano Grade Carlos Torres e a Liliane Moura vai ser incrível isso no dia 18 presencial se você está longe do Brasil você pode comprar o online você pode assistir tudo pelo Zoom vai estar tudo bonitinho maravilhoso então vai ter a Kátia Rigote a turma lá do Dream Keepers que é incrível e a Margarete Áquila que vai tocar ao vivasso pra você se conectar com Deus com os anjos com o universo então muito legal o Sorriso já sapecou ali ó telão imersivo um evento incrível 18 e 19 ele cresceu a primeira vez é inesquecível a segunda é muito melhor não é a primeira às vezes a gente está dando aquelas tropicadas né aquela coisa toda aprendendo aprendendo a segunda é aquela maravilha então vocês que comprarem o online vão ficar ali atrás na plateia vocês vão interagir é muito interessante não perca essa oportunidade de fazer um um evento bacana nós precisamos de vocês pra vocês entrarem de vez nessa pauta aí da nova era é muito interessante imersão paranormal 18 e 19 de maio já está esgotando e estamos relativamente longe por isso que a gente abriu bem antes porque chega nas últimas duas semanas como todo bom brasileiro deixa tudo pro final aí vai até acabado então corre logo é deve ter uns no máximo uns 25 ingressos no máximo de 400 que tinham exatamente então corra o que são os últimos ingressos então são mesmo os últimos ingressos tá então muito bom bacana aí vou também fazer uma mexida porque nós vamos estar no início de maio também em Portugal com o Janval né então o pessoal de Portugal que está nos assistindo assistindo aqui o canal de vocês e os nossos seguidores que possam começar aqui seguir o canal paranormal os meninos realmente são do bem energia incrível então que dia que é Fábio lá 6 e 7 de maio Lisboa estou convidando o Guru e o Ale para estar com a gente pessoal de Portugal pessoal de Portugal gosta muito do brasileiro que trata desse assunto porque é muito novo para eles quando que é 6 e 7 de maio estão convidados lá vai ter outros convidados 6 e 7 de maio dá tempo hein da imersão é 10 dias depois quanto tempo dura o evento de vocês um dia dois dias 6 e 7 sábado e domingo vocês vão adorar porque o pessoal o pessoal de Portugal adora eu tenho certeza que tem muitos portugueses seguindo vocês ah tem mas tem uma van fretada que a gente pode ir para na van a gente pode ver sempre uma possibilidade a gente freta freta a Kombi de repente tem uma van que está fretada que já está indo para lá a gente só fica nos bancos ali de trás a gente freta vocês para lá vocês fretam a gente para cá a gente troca não tem problema nenhum vai ser incrível os portugueses estar com vocês lá porque o assunto de vocês como vocês abrem várias frentes isso para eles é muito novo porque era um povo muito católico eu achei engraçado que uma dessas palestras que eu fui com um amigo meu o Fábio como eles eram muito católicos e não estão mais dentro da igreja o Fábio começou a falar assim será que Maria realmente era virgem será que Jesus morreu na cruz o Fábio foi assim o outro já ficou apavorado meu Deus o Fábio vai me jogar eu só coloquei uma possibilidade entendeu será que Maria realmente talvez é mas o pessoal rapaz me jogou a palestra para mim depois meu Deus como eu começo isso aqui é que eu vou falar de consciência crítica agora mas o pessoal é que foi fora dos grandes centros os portugueses são incríveis incríveis mesmo é verdade é verdade manda aí uma frase para os portugueses alegria de viver alegria de viver isso é muito fixe é muito fixe é giro é giro é muito bom é incrível é bacana é giro pastel de nata se não você briga você briga de Belém é só em Belém só em Belém mas eu vou em Belém é denominação de origem mas a gente leva você lá e o Fábio para comer o pastel de Belém de Belém mesmo na frente da torre na frente da torre que maravilha muito bom temos um ponto de audiência lá são 70 mil pessoas assistindo em Portugal muito bom nossa audiência incrível nós vamos falar sobre despertar da consciência lá falar exatamente sobre isso com o Jean Val falando sobre os assuntos é claro que a minha temática é bem próxima do que ele fala já levei muita bordoada por causa disso e Fábio mas a gente filtra alguns assuntos mas as outras pessoas a Karina Greco Karina Greco também Karina Greco é uma pessoa incrível que codifica várias geometrias sagradas não sei se vocês já conhecem não tem nem como desligar o Brasil de Portugal nem que eu quisesse a gente é eu acredito você tem que estar ligado à Itália você está ligado à Itália não sim mas eu tenho Portugal no nome também tem legal eu acho muito legal também então vamos voltar para lá para as não peraí só para o negócio da África como é que vocês foram para a África desdobrados tá não foi em desdobramento assunto não interessa ao nosso papai deixa isso não tá era só isso desdobrados desdobrados foi um desdobramento observando o que estava acontecendo na fisicalidade e fui numa nave a Zanzibar também mas aí fui fisicamente visitar o local tá falando um pouco mais das abduções então o motivo de serem recorrentes de acontecer o tempo todo é que a coleta do material genético ela é digamos é de longo prazo e muitas vezes o acompanhamento com aquele híbrido aquele que foi mexido na barriga vai ser acompanhado a vida toda mas um híbrido quando a gente pensa em híbrido alienígena então é um híbrido com DNA humano é não é igual filme misturado tem um chifre tem uma escama não tem nenhum híbrido que tem um sei lá não tem nariz que tem um buraco no caso que aconteceu comigo sim a menina era totalmente parecida quase um manóide gray assim mas não ficou aqui não ficou aqui porque a estrutura dela não permaneceria aqui por conta das nossas condicionantes do nosso ecossistema peraí essa menina que você está falando foi a que você teve a relação com uma mulher carnal isso uma mulher humana e foi retirado dela o embrião e alocado num útero tecnológico e aí nasceu essa menina que você falou nasceu essa menina no útero tecnológico que é a híbrida e essa mulher usa ela outras vezes também porque ela tem um pacto claro que não tem só o DNA dos dois não mas eu desculpa a indelicadeza mas por que que te te forçaram a fazer uma conjunção carnal ali você não é a mesma coisa que eu perguntasse para você você vê uma mulher linda e aí fazem com você na hora você não sabe que você está estando dentro do quarto eles criam holograficamente o quarto acho que a pergunta dele é por que que não foi uma inseminação ah por que não foi uma inseminação não mas peraí então você pode ser isso não pode ser isso mas assim você não sabia que estava sendo observada essa negócio não eu sabia tanto é que eu falo ali no primeiro momento era estranho parecia que tinha alguém me olhando parecia que alguém olhava para a gente mas quando ela chega nesse quarto a força esquece tudo você estava tipo em transe em transe em transe porque eles precisavam de uma conjunção mesmo eles precisavam que essa mulher que já tinha sido manipulada tivesse um relacionamento com um outro humano para que dentro do útero dela retirasse porque não ficou o feto que nós produzimos retira o feto que foi reproduzido e coloca um outro ali dentro o que nós reproduzimos eles manipulam fora entendeu numa lâmina numa laboratória mas então nasceu uma criança não só tem uma acho que tem uns 17 é muito louco mas onde estão essas crianças eu entendi isso só tem uma aqui tem 17 filhos sim exato é muito louco exato quantas mulheres também já não sonharam ali na verdade 18 tem uma na fisicalidade tem uma filha mesmo fisicalidade e 17 está com o seu nome no RG isso exatamente e não tem problema isso de ciúmes estou falando ou não como uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa não a gente não tem problema porque a gente não tem nem noção muitas vezes disso então quem a gente está relacionando imagina a esposa namorada e fala olha eu tenho 17 ETs por aí relacionados não é exato a esposa até tu já falou ela também já passou tadinha aliás ela assiste vocês todos os episódios é uma super fã mandou N mensagens hoje estava mais ansiosa que a gente que haja luz ter 17 casos nossa senhora mas ela também estas conjugadas quero deixar claro que não foram relações foram inseminações retiradas de espermatozoides e no laboratório eu não tive essa experiência dele de relação não vou falar nada porque não quer revelar deixa assim para não dar confusão mas assim a gente está falando o assunto ele é sério a gente está falando de um jeito leve claro porque o papai não gosta a gente está trazendo para uma vivência mundana porque assim a gente conversa como se fosse sei lá uma conversa não vou falar bar porque envolve outras coisas mas assim é como se fosse uma conversa entre amigos uma sala de casa exatamente então a gente está descontraído mas o assunto ele é sério o assunto ele é sério mas obviamente a gente está deixando mais leve mas aí então vamos recapitular esse negócio que é medo então vamos lá você teve você foi induzido induzido a ter uma relação física sexual carnal libidinosa assim como todos os seres aqui que estão assistindo fazem em suas casas certo esse caso foi por indução na casa você vai pelo prazer pela sedução tá mas você foi induzido você foi induzido mas você foi induzido através de estímulos sexuais isso isso até porque eu não sabia que era dentro da nave depois que eu acordei ali no final que eu vi ela sendo manipulada porque eles manipularam ela ali na minha frente porque como eu não entrava no processo de hipnose eu vi a coisa acontecendo depois depois eu volto três meses depois com ela ali e depois eu conheço ela eu venho reconhecer ela na fisicalidade ela mora na Itália quem sabe vencer um parente seu mas ela é uma italiana e foi bem sinistro assim saber ter o contato depois e e você e você não não falo com ela nem falou porque senão não podia não podia vocês tiveram ali uma relação oculta vamos dizer assim como acontece com a maioria das pessoas mas não tiveram a consciência daquilo é um negócio eu tinha consciência depois ela tinha porque ela começou a conversar comigo mentalmente ali dentro da sala depois que ela começou a acordar porque ela gritava mentalmente ela pedia socorro porque eles abrem é pelo canal eles vão lá e fazem as coletas dos óculos que sobram que eles querem utilizar né não é só o momento do ato tem um monte de coisa acontecendo junto uma outra uma outra condicionante que a gente fala aí são essas mulheres que a gente fala olha que a gente fala quantas meninas e mulheres eu sonhei que estava numa sala cuidando de um monte de criança era maravilhoso porque as crianças me chamavam de mãe ou então tinha um carinho por mim normalmente essas mulheres elas precisam voltar nem que for no corpo astral pra ter contato com essas crianças pra ter esse entrelaçamento esse relacionamento porque eles ainda são muito humanos né esses que ficam aqui é mas aí aí você conversou com essa pessoa aqui no planeta Terra digamos como um civil como um civil não mas digo ah não quando eu contactei que eu vi ela não nem fiz isso porque eu sabia que ia me dar mal como assim porque se você tem o contato e começa a ter o contato fisicamente quando eles fazem essa manipulação eles apagam uma pessoa eles descobrem que alguém os dois estão monitorados ninguém quer levar todo mundo quer levar está monitorado queima de arquivo queima de arquivo se ele souber que você como eu não sou hipnotizado eles ficam me monitorando por isso que eu tenho esses dois chips entende se chegar lá perto um mas eu já e eu olhei eu sei que ela sabe que sou eu também porque a energia não mas você chegou a encontrar ela você foi pra lá eu fui pra lá e depois e isso olhei opa e depois eu ouvi ela também num vídeo que ela foi falar num vídeo na televisão ela falou sobre o caso ela está na internet ela já tem bastante tempo isso porque eu tinha 18 aí ela contou labirucion não sei o que isso aí fala e mostra o feto que tiraram dela que ela perdeu um feto parecia até um sapinho mas ela teve um contrato está na internet só que eu dou outro nome eu estou com outro nome nela aqui mas ela é conhecida quando ela começou a relatar porque ela começou ali ela despertou ela já não estava mais sendo hipnotizada as naves dessem mesmo buscavam ela então peraí então ela contou a história dela na TV local é falou que era levada tipo fantástico mas levaram a sério isso ou não lá às vezes fizeram jogar pra piada depois com o tempo sumiu o assunto dela parou de ser falado mas no primeiro momento ela falou isso está na internet dá pra achar ela brincando se você botar lá italiana meduzida com fetos você vai ver ela mostra o feto o médico tira o feto parece um remorso esse assunto é propositalmente ridicularizado ou descreditável pra poder foi isso a minha pergunta no mundo inteiro ela não ser estudado estudado é exatamente mas ela tem imagem no celular antiguinho dela que ela conseguia tirar foto da NASA é um negócio recente tinha até celular não era um negócio antigo não você tinha 18 anos você tem quantos anos hoje eu tenho muitos passou de 40 passou de 50 quase já estou nisso aí tem quase meio século tem um meio século para não falar sei lá pelo menos 30 anos era a época do celular daqueles noquias que tiravam foto é aqueles noquias antigos quase tijolão que é uma foto ficava tudo mas você vê a foto que ela faz 20 por 20 parecia um frame aqui não tinha ainda mas lá na Europa já tinha alguns celulares melhores a gente tinha aquele tijolão que eu tive eu achava o máximo daquele um quilo do lado era um show então só para recapitular por que que teve que ser uma coisa de carnal ali e não foi uma inseminação igual a do Fábio que tem os seus 17 quilos é ele que não quer falar tudo mas tem sim tá todos tem não tem mais de 17 porque eles precisam do experimento de recolher os espermatozoides e precisam de alguns experimentos por conta de tudo questões hormonais entendeu contato físico eles querem ver como é isso tem mais coisas acontecendo porque ela é híbrida ela é híbrida ela não é só uma humana comum entende então eu queria saber como acontecia eles não ficam só você acha assim fez um dia acabou liberam ela não ela está até hoje ativa ela quase enlouqueceu ela quase enlouqueceu eu quase enlouqueci né quando eu vi o que eles fizeram com ela quando eles retiraram eu vi aquela coisa com quase uns 3 centímetros depois de 3 meses retirando o feto humanoide e colocando uma coisa parecendo um réptil no útero e a ideia é que uma parte daquela parte do feto ele come ele se acopla como uma simbiose esse ser ele se acopla para poder copiar o DNA da mulher entendeu e aí depois com o período eles se retiram de novo e jogam dentro de um útero tecnológico tá então bom basicamente vocês dois foram abduzidos então ela da Itália ela sempre é porque ela pediu é aquele fato que era tanto sei que desde criança ela ia para um local onde tinha umas videiras uma plantação de uvas que a mãe dela já tinha sido algumas vezes ela ouvia falar e ela falava ela sentia que ela não era daqui ela chamava a família dela de fora eu não sou daqui e ficava pedindo para ter contato só que ela já estava sendo monitorada há muito tempo por conta da mãe é, está cheio de gente aqui no chat pedindo para para ter contato aqui para ser abduzido não façam isso Fábio sempre fala fala aí Fábio é, eu sempre falo não peço como faz para ser abduzido aqui não queiram porque aqui no programa é sempre ter aquele negócio como é que faz para você despertar sua mediunidade como é que você medita como é que você supera o medo agora o pessoal três vou fazer um corte três passos para ser abduzido rápido não é tipo como enriquecer três passos para enriquecer existe realmente uma forma de você ser abduzido mas se eu dou a receita aqui eu vou estar ferrando a minha vida para o resto da vida e de quem for e de quem for porque eu vou ter comprometimento com isso porque existe realmente uma forma de você fazer existe um local certinho que você faz que você fala os contatos que você faz existe um governo aqui junto com o nosso que manda no planeta não é só a gente você sabe onde buscar isso como a gente que a gente é onde a gente está o que a gente está fazendo a gente é levado nos lugares para conhecer e não queiram ser abduzidos não é legal a gente é óbvio a gente usa o recurso do humor para levar a informação e é muito válido mas é muito sério não queiram ser levados é tortura é dor é trauma é pânico é medo não é legal eu fui perseguido por um agênero em Roma por conta disso por me meter em lugar e me ferrar você sabe o que é um agênero né não agênero é o termo usado até pela espiritualidade é um ser que consegue usar tua energia teu ectoplasma muitas das vezes na questão sexual ele suga tua energia e toma materialidade como humano e é um ser que não é dessa dimensão e que está aí fazendo mapeamento das pessoas para abdução e ele me vendo nesse local onde eu me meti onde eu entrei errado ele ficou atrás de mim eu fui salvo porque eu pensei que ali eu ia ser levado e iam me apagar aqui em São Paulo a gente viu duas vezes nossa que São Paulo foi sinistro uma comendo lá na esquina naquela padaria e no mosteiro de São Bento no centro de São Paulo o cara passou num carrão assim de repente é cara dele igual um morcego sai pra fora do vidro assim olha pra gente mas foi muito nítido que tinha outras pessoas que a gente sabe e ele para o carro e ele viu que a gente estava falando assim cara não é gênero a gente estava falando sobre alguns assuntos ele voltou e começou a olhar parece uma coisa tão sinistra tão frio que te puxa é um magnetismo muito forte parece que você perde as forças se você não tiver fé em você não é fé em Nossa Senhora fé em Preto Velho fé em Exu não é fé no que você é porque se você relaxa a primeira coisa que a gente faz é assim Jesus me salva virgem sangue de Jesus tem poder ah rapaz Joaquim de Angola rapaz João de Aruanda Exu não sei o que aí a pessoa esquece de falar para ela mesmo primeiro para ela é isso que eu falo para você guru quantas vezes você falou com o guru com o Guilherme quantas vezes você falou Guilherme me ajuda a resolver isso na hora que o bicho pega a gente chama qualquer outro sempre para fora a gente estava falando sobre esse assunto que antes de descobrir é você com você você é especial menino mas é só voltando um pouco naquela história você teve lá o negócio tudo certo beleza aí vocês dois foram levados de volta para a nave e aí ele retirou o feto original depois de três meses depois de três meses mas vocês dois estavam na mesma sala de novo na verdade pelo que eu entendi no dia que eu não consegui observar muito bem pouco eu pude ver que tiravam um e tinha um feto ainda ali era o original o original eles acoplaram um reptiliano e se alimentou desse feto que estava ali ligado no cordão umbilical do filho de vocês para poder mapear a estrutura genética dessa mulher e também com o código que já estava carregando o meu entendeu então ele se alimenta é uma simbiose ele vai comendo o outro e toma o lugar do outro por isso que muitas mulheres tem sangramento perde a criança é tipo um parasita mesmo e a mulher tem sangramento perde a criança mas não perde eles retiram mas para onde vai vai para um laboratório vai para dentro de um útero tecnológico onde eles continuam mantendo a gestação e aí vira um bicho vira um híbrido deles vira um híbrido deles ou um híbrido não qual que seria a aparência desse dependendo se for de um zeta é a aparência de um zeta pega aqui um livro aqui alisina de um monóide para fazer uma propaganda aproveita aqui tem o livro aliens entre nós a capa isso nós somos uma fauna mesmo dá uma floreada aqui no livro vê se você tem algum que se parece com esse seu aí vai passando aí não aí volta opa aí ó é olha só de baixo de baixo da esquerda aqui ó esse primeiro olha só com o olho mais arredondado qual seria a esse esse aqui é muito parecido bem próximo bem próximo e é um é um grey é um grey é um grey é o é só não tem é só esse que fica mais parecido com o humano tem essa narina essa boca os que estão mais próximo dos humanos os que não tem humanidade eles não tem nariz só tem um risquinho aqui na boca esse aqui né isso esse quando ficou mais próximo dos humanos então era mais ou menos essa estética isso a menina era mas os que são totalmente puros eles não tem narina como a gente mas esse é a estética do grey que tem a sua genética e a da italiana repara o nariz né tem uma coisa mais humanoide tem uma protuberância ali tem um parece mais um nariz humanoide mas eles mesmo não tem eles não tem eles são retinhos só tem um boca muito pequena não tem orelha interessante esse aqui bem interessante é tem um nome é uma lembrança não é exatamente só pra vocês terem noção sim sim é próximo retrato falado mas a maioria do que passou já foi contactado aí a gente já viu isso é que a gente tem mania de colocar referência antropomórdica que é coisa assim do animal humano não existe leão não tá gente vamos corrigir isso desculpa tá é o leão aqui porque ah o leão ah o leão bonzinho o leão essa rede felina gente se você for pra savana na África e você tiver no meio do leão o que o leão vai fazer contigo ah sim tá um falcão falcão quando vê um bicho que ele precisa cumprir o que ele faz ele pega ele é carnívoro come e aí o pessoal fica falando de pássaros fica falando de seres com aparência de leão com insetos eu acho isso muito contraditório porque quando você é porque nós temos essa mania de colocar o que é mais mais próximo da gente como referência é pra facilitar o nosso pra facilitar o cérebro faz isso automático assim como os egípcios fizeram quando tiveram os primeiros contatos usando a referência de falcões e outros bichos mas é importante a gente entender que não é isso não é é só uma referência e é triste falar isso tem gente que ama e acredita naquela coisa e fica falando que tudo é bonzinho olha assim como nós não tem todos os humanos que não são bons assim como no livro a gente fala no final tem um dos setas que eles vêm tem um capítulo que é a versão dos setas a versão dele que na verdade eles não queriam estar aqui fazendo isso eles foram manipulados pelos albinos ou eles faziam ou eles serão escravizados e alguns foram e a maioria então assim assim como também não existe arcturiano tudo bom pleidiano tudo bom agora tudo é arcturiano como é que é arcturiano é bom e pleidiano é ruim é tem o pleidiano que não presta o arcturiano que presta eu sempre pergunto a humanidade é boa ou ruim e por que que isso tu já viu todo mundo vai é um cara louro lindo uma mulher loura linda a referência que eles trazem não é bem assim quando você está lá do outro lado e vê dentro das luas quando a gente é levado para as reuniões que aparece as federações as confederações você fica olhando aquilo primeiro que o teu olho humano não consegue perceber eles desdobram o teu nível o teu psicossoma no segundo desdobramento que seria quase um mental superior dentro de uma mercaba para você conseguir captar porque senão tua mente humana não consegue nós somos analógicos tanto é que quando a gente volta perde-se muita informação nessas duas que a gente tem as reuniões principalmente com a rede Erelin por isso que a gente usa Erelin ou Fanin no nome eles quando se apresentam para a gente quando a gente não tem condição de chegar porque a gente acha ah porque está na décima terceira dimensão são seres iluminados não é bem assim também eles estão numa dimensão onde a gente não consegue acessá-los mas eles nos acessam acessam tudo até baixo então para eles fazendo com que nós consigamos percebê-los observar essa nossa equipe coloca a gente dentro de um equipamento que a gente pode chamar de mercaba ou uma geometria e a nossa mente é levada nessa localidade quando não coloca nossa mente como um saltador dentro de uma dessas consciências dentro de um outro ser de outro ser de outra localidade que tem mais ou menos a ressonância com a gente que nem qualquer ser não pode colocar a gente dentro de um albino dentro de um draco senão a gente é dissolvido a gente se perde na loucura não tem como não dá para você controlar é muito difícil quando alguém fala você fica assim como cara a consciência desse ser é quase um daimon inteligência não é demônio não a inteligência dele é muito maior do que a nossa ele te consome então eles pegam os mais próximos e que conseguem observá-los quanto seres espectrais e colocam a gente ali a gente fica participando e como a gente a gente volta para a terra porque vocês sabem que existe uma moratória a tal da quarentena que muitos não saem daqui mas outros são levados como agentes aí você vê a manipulação acontecendo desde o princípio qual tipo de abdução é mais comum? a física ou a do astral? e qual as pessoas mais tem capacidade de se lembrar? pode falar essa é uma pergunta interessante eu diria que as duas são extremamente comuns mas se eu tivesse que escolher uma delas eu escolheria a astral essa é demais ela é muito mais simples é muito mais fácil de acobertar eu coloco um holograma ou seja uma memória falsa um sonho que você vai ver como um sonho eu tive um pesadelo eu estava em um lugar estranho alguém estava amarrado numa mesa depois eu me libertei acordei estava no hospital mexeram em mim coisa estranha é muito mais simples de você gerenciar uma abdução astral mas também tem propósitos específicos para ser astral e não físico mas quando há necessidade de ser físico acontece físico e acontece em um número muito maior do que a gente imagina não é pouca gente que é levada não é muita gente que é levada por isso que a gente fala em massa ou estão nos levando é muita gente não sei se vocês já conhecem dentro da nossa fisicalidade no estudo histórico tem o famoso tratado de greada não sei se você já novidade que é aquele um tratado que diz que o governo americano Eisenhower fez em 54 com os greys que o visitou então existem documentos inclusive de FBI de CIA e tudo mais que o pessoal pode pesquisar e esse tratado seria um tratado de abdução oficializar a abdução então em troca de tecnologia e dizem que muitas das tecnologias que a humanidade principalmente as empresas americanas desenvolveram depois de 54 foi por causa desse tratado e dizem também colocar tudo na condicional que esse tratado continua ativo até hoje que ele é renovado a cada 10 anos ou seja o governo oficializando a abdução então vocês abduzem e passam tecnologia obviamente obsoleta para eles nada relevante sim em troca desse material genético com a anuência então de um governo claro estou falando de um país mas isso é global só dos Estados Unidos só você vê o sequestro quanto o sequestro de crianças e pessoas que somem ninguém dá conta disso se você parar para analisar mesmo o que está acontecendo é que a gente tem o fator humano da crueldade tem mas aí já é uma coisa terrível você não tem noção se você acha a crueldade humana você não sabe o que está acontecendo do outro lado é dilacerado o corpo os corpos astrais são cortados para ser também manipulados não é só o corpo físico eles mexem com o nosso corpo astral para ver o que acontece existem alguns seres humanos que são retirados para uma localidade e os corpos astrais são cortados é que a gente não quer acreditar nisso e também como o Fábio falou a manipulação nessas cápsulas holográficas que eles acabam criando eles acabam levando muitas pessoas muito religiosas suas colônias espirituais para visitar seus mentores espirituais mas na maioria das vezes isso é tudo uma manipulação mental para poder acessar você e aí você acredita que está falando com um mestre com um mentor espiritual e na verdade você está sendo ali manipulado vamos pegar uma referência aqui para facilitar a gente tem 5 mil pessoas assistindo a gente vamos chutar uma porcentagem vocês falam que é abduções em massa então são muitas pessoas de 5 mil pessoas que estão aqui no chat amados do chat agora vocês vão saber a verdade desses 5 mil qual é a média de um número que vocês acham de que já foram abduzidos tá isso é uma pergunta difícil mas talvez entre 500 e mil pessoas um quinto mais ou menos e mais os que pediram agora para ser abduzido e os que pediram esse número vai aumentar tá uns 20% então então de 5 mil vai pode variar entre 500 a mil pessoas então a gente tem um número grande de abduzidos aqui sim que sabem ou não sabem isso tem vários aqui que estão falando que sonha que teve sonho que tem marca que acorda a marca cortada isso não é um fator só que deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente também não é porque agora eu estou achando que eu estou abduzido vamos com calma também não puxa isso para você não pensa que assim abdução como a gente pensa e é contato lembrando que as pessoas que são da Umbanda do Espiritismo muitos desses mentores é uma roupagem energética um preto velho é uma roupagem energética de um desses seres que estão aqui contactando a gente a gente vai receber inclusive o pai Damião ah é verdade a gente vai na agenda é isso normalmente ele está ali como um preto velho mas eu posso dizer que é uma pessoa um ser de uma dimensão muito superior mas que precisava contactar a humanidade agora é muito importante como eles falam com a gente nas reuniões que eles não precisam mudar voz não precisam mudar padrão de voz nem a forma da pessoa falar quando a canalização acontece ela é muito sutil ela não é uma incorporação como acontece com os espíritos da egrégora da terra é diferente a canalização ela acontece por impulsos por arquivos eles não podem chegar se é certo tão próximo do médium porque eles acabam por ressonância sendo puxados também e as mesmas vicissitudes que a gente tem acabam abalando as estruturas deles então eles por uma certa distância eles usam uma outra antena rebatedora que pode ser um pai velho realmente de Aruanda da colônia e ele manda pelaquele preto velho uma informação que o próprio preto velho também não sabe que está sendo usado porque quando você sai no astral você vai estudar nas escolas iniciáticas você vai ver que dentro dos templos nas escolas iniciáticas principalmente na Umbanda que uma ibejada talvez tenha ali atrás dele um outro ser mandando informações para o médio passar para algum grupo de pessoas e nós estamos vivendo agora um momento desse momento que a gente fala que está acabando a moratória e que vai acontecer muito mais contatos assim eles precisam estar aqui mas como eu sempre falo do tal do Elohim que até o Jean Val fala o nome dele gosta muito ele mantém aqui uma grade ninguém entra ninguém sai sem a permissão dele tanto é que a gente sabe que tem poucas poucas entidades entrando aqui que não seja que tiveram comprometimento e contrato com ele desde a época que começaram a manipular os adapas do contrário não entra você falou que você tem abdução que são violenta tem abduções que são violentas qual a necessidade de uma abdução ser violenta para te manter no controle no pânico no medo te deixar como um animal assustado para que você as pessoas acham que você é louco para você não passar informação principalmente aqueles que eles não conseguem hipnotizar quantas pessoas devem estar no manicômio hoje no passado muitas pessoas estavam sendo abrigadas pela força compulsoriamente mas na verdade estavam vivendo um processo complicadíssimo que a gente chama de obsessões complexas que é muito mais fácil falar que é uma obsessão complexa do que falar que é uma abdução uma manipulação de fora tem uma questão eu queria até para exemplificar para ficar mais fácil de entender passando para os humanos eu acho que vai ficar mais tranquilo ter essa visão quando nós humanos experienciamos em coelhos para a questão dos cosméticos os cachorros os ratos qual a preocupação que a gente tem com esses animais durante a manipulação a gente está preocupado com o bem estar do animal não só vender o produto ou a gente está preocupado em realmente o teste que a gente está falando como é que essa manipulação é com carinho ou você depois de um tempo já perde um pouco dessa sensibilidade do trato com o animal sem julgar quem faz quem não faz os profissionais fazem isso mas é natural que com o tempo você não tenha tanta empatia até pelo trabalho que você está fazendo então fazendo o paralelo com esses seres esses seres nos veem como primatas mesmo a gente já escutou claramente chamando a gente primatas vocês não sabem de nada vocês são lixos estão falando pra gente assim enfim então fazendo esse paralelo que coisa horrível esses seres fazendo isso com a gente o que nós também fazemos com os animais que estão à disposição eles nos enxergam como nós enxergamos esses coelhos esses ratos mas a brutalidade da abdução a violência ela não tem diminuído com o tempo? ah não eu diria que talvez até possa aumentar de acordo com o que o Lyle falou e é cirúrgico conforme nós vamos tendo consciência do que está acontecendo mais a necessidade da violência do controle pelo medo e pelo pânico quando você está com medo e pânico você paralisa eles jogam sempre na minha imagem com 5 anos quando estouraram o meu tímpano é o gatilho porque eles acham que ali vão me manter preso e realmente é muito forte é meio que o mesmo sistema que eles usam na prisão que a gente vê em filme o cara vem leva uma baita surra aí você fica todo filme de prisão é assim você fica amolecido o cara leva uma baita surra aí ele fala você vai fazer isso o cara tá bom vou fazer já leva uma baita de uma surra todo filme de prisão vou pegar analogia quando ele voltar você quer de novo ou você vai fazer o que eu tô aí o cara faz porque lembra que levou uma surra e você jura que não sabe de nada que nunca apanhou você vai falar que não apanhou você vai falar pra quem que apanhou apanhou do ET apanhou do ET então você tá machucado aí você fala ah não bati no armário acordei bati no armário a maioria das pessoas que não sabem o que tá acontecendo é isso e é bem complicado quanto mais desperto você tiver menos eles querem que você fique sabendo eles vão fazer alguma coisa é mais difícil hipnotizar enfim eu vi um pessoal comentando aqui existem sinais que a pessoa tipo digamos como se fosse um autoexame digamos assim que a pessoa pode fazer em si mesma pra saber se ela foi abduzida ou não ou está sendo cara primeiro são esses sonhos loucos que você não consegue decifrar você fala como assim eu tava em tal lugar e vi esses seres ou tava no meio de pessoas que eu nunca conheci estava fazendo exame isso é um sinal da abdução sonhar com exames médicos e biológicos isso isso é muito complicado agora quando você volta um dos fatores não quer dizer que você tá sendo reduzido só por isso quando você tá voltando que você volta com uma marca no corpo que você tem certeza que você não bateu que você não machucou sangramento nas mulheres muitos sangramentos a tal da gravidez psicológica você consegue analisar teu corpo se você tem chip você sente isso é diferente você sente vibrações isso é bem interessante eu sinto a maioria das pessoas que eu tenho contato que tem a mesma coisa que eu a gente sente as vibrações e você sente quando ele é físico que ele não é um implante no astral você sente ele no teu corpo se você colocar a mão aqui atrás da minha orelha você sente ele aqui ele é nítido mas ele é de que? é de metal? então cara quando eu fui tentar fazer a primeira vez retirar deu um maior problema na clínica começou a apagar a piscar tudo o prédio todo apagando e aí eu quando eu olhei pro canto tava os caras lá né cara me monitorando e eu sabia que eu ia receber represário eu falei assim melhor tá manter isso aqui e depois eu fui levado pra reunião ele falou não mexa porque de alguma forma quando você recebe o sinal de um lado a gente tá captando esse sinal senão a gente não consegue mais saber que é a galera que cuida de mim e aí um dia eles me botaram esse no braço no antebraço então esse é bem orgânico você sente que ele tem uma coisa meio macia nele mas esse aqui é bem duro e cara queima quando eles estão ficar ardendo queima e é um apito tão fino e chega a ser desesperador cara e vem aí sempre tem essa essa parceira nossa que não tá mais ativa dentro da sala que mandava por pulsos né e eu ficava guardando ponto, ponto, traço, traço ponto, ponto pra poder depois decifrar né que ela também não é brasileira ela é russa você acha que daria pra fazer um digamos uma avaliação da moral dessas entidades alienígenas com relação ao que eles fazem com o ser humano o que eu quero dizer com isso as pessoas adoram falar é mal ou bom assim é bonzinho ou mauzinho pra facilitar a compreensão sim você acha que existe um juízo de valor e de moralidade por parte dessas entidades ele não sabe o que é bom o que é ruim a moralidade depende de um juiz depende deles mesmo exatamente igual a mesma coisa qual o juízo da humanidade experimentando em coelhos e ratos e cachorros e outros animais isso não é maldade nós somos uma granja somos galinhas pronto pra abate pra alguns deles então não tem não tem mal a gente não come hambúrguer não come nuggets vai perguntar pra vaca ou pra galinha o que elas acham você já conviveu do sítio já teve que matar uma galinha pra depenar a galinha comer você fica com peninha quando você tem o coração mole agora tem muita gente é tão robótica você já corta o pescoço da galinha deixa o sangue vazar já joga pra água quente já tira a pena do bicho já tá limpando as entranhas do bicho e isso na nossa ótica não faz a pessoa ser uma pessoa ruim isso não quer dizer que ele é ruim o cara que tá comendo isso depende muito da ótica o Lyle falou uma coisa extremamente interessante que é o seguinte a gente falou seres de dimensões superiores não quer dizer que são bons ou ruins ou seja o bom ou ruim depende desse juiz de quem tá julgando então na nossa visão quem é bom quem dá liberdade pra gente tá a favor do despertar da consciência que legal quem é ruim quem tá contra o despertar da consciência quem nos usa dentro de um experimento enfim mas é na nossa ótica na ótica deles como é então a gente fez questão de colocar um capítulo nesse livro também dando um outro lado digamos assim pra que não fique pra que cause realmente esse conflito de moral mesmo esse conflito ético na cabeça ou seja são bons ou são ruins como chegar a essa resposta então esse conflito ele é saudável pra gente também entender tem empatia se colocar também no lugar do outro então eu sei que é difícil pedir pra galinha ter empatia de quem tá degolando mas de quem tá com fome né então então entender eles tem um problema pra resolver e aí não é porque eu falo isso mas porque assim tem vários movimentos na internet que dizem que acreditam que entendem que os alienígenas que vão chegar eles vão descer na terra e vão trabalhar a nossa evolução seres de luz que vão trazer tecnologia vão curar todas as doenças começou desde 1970 você viu alguém chegar? só o ET de volta pra casa lá do Steven Spielberg exato tem um contato já aconteceu do dedinho né da dedanha e é sempre pra fora né é sempre alguma nave que vai baixar pra resolver o nosso problema nunca é a gente que vai levantar estudar despertar e resolver o nosso problema essa é a maior armadilha é essa promessa que nunca é cumprida que nunca chega é porque a gente veio falar sobre abduzidos a gente tem um projeto chamado conexão serafínica que a gente fala o desdobramento desde a fonte aonde aconteceu a queda do primeiro anjo quando a gente fala o primeiro serafim não quer dizer que é um são milhões de consciência dentro desse aglomerado de consciência aglomerado de consciência até chegar nessa expansão onde nós estamos nessa ponta aí a gente consegue entender um pouquinho isso que você vai perguntando como isso acontece por que que eles por que que essa possibilidade de entrar e sair por que que fazem isso por que que esses seres estão permitindo por que que esse Javé ou Cristo eles permitiram isso o que que está acontecendo no nosso programa humanoide né e eu sei que é outro assunto mas assim mas tem tudo a ver tem tudo a ver as pessoas não podem ficar esperando que vai vir alguém de fora as naves já estão aqui tanto naves nossas que são manipulações sempre tiveram as que foram manipuladas são engenharia reversa como também projetos nossos que são super tecnologicamente super evoluídos é que a gente tem mania de achar que tudo que está no céu está vindo de fora mas tem seres aqui dentro também em outras dimensões dentro da nossa terra nós temos portais eu acho que todo mundo sabe disso que tem portais nem todos os seres fazem passagem pelo buraco de minhoca ou vem milhões de anos numa nave eles usam a nossa ancestralidade você é um portal por isso que eu sempre falo a tua ancestralidade foi uma piada aqueles que chegaram aqui no princípio lembra que nós falamos do primata que foi manipulado você tem um código e esse código é dentro da tua consciência um portal eles só chegam através de você por ressonância então você abre o portal aqui na terra por isso que algumas pessoas são mais contactadas outras não também tem o portal da própria Gaia Gaia é uma consciência viva Pachamama é vivo além de ter o Elohim que comanda aqui que controla todas as consciências fractadas dele tem Gaia com a sua consciência ativa e viva aqui e que permite essa troca e que faz os portais acontecer não fique esperando que vai vir nave só de cima não vai vir a nave de dentro do mar da terra das montanhas principalmente porque são portais que foram abertos e preparados para isso lá antes da primeira geração Adapa entendeu então é importante a gente ter isso que não é só agora a maioria dos avistamentos são tecnologias nossas esse chamado governo oculto que não é tão oculto está um dedo na frente do nosso nariz eu chamo de governo global acho que mais fácil até no meu primeiro segundo livro Intervenção Planetária eu publiquei uma patente patente oficial pode procurar no site de patentes e registros americanos de tecnologia antigravitacional está lá Salvador e Paz é o autor eu ouvi isso daí é um trabalhador da CIA já apareceu inclusive numa nave triangular com tecnologia antigravitacional e como toda a patente está lá explicando como funciona ou seja e aí por que isso não está no Jornal Nacional o William Bono não está comentando por que não está nada contra o William um abraço mas enfim ou qualquer outro jornal por que a gente não está falando sobre isso mundialmente todo mundo está discutindo isso entendeu e como essa patente existem outras e se estiver aqui porque se você olhar os profetas a própria visão de Ezequiel de Daniel com o Ofan o Ofanin na época ele não tinha referência tecnológica como é que o cara vai falar que era uma nave ele tinha referência de uma carruagem de uma roda então eu usava referência dele para falar para descrever esses seres que entravam aqui e quando eu falei com você do Conexão Seraphim porque a gente fala exatamente quem são esses seres extraterrestres que estão entrando aqui e como foram manipuladas também as colônias espirituais que muitas das colônias a gente acha que é estacionária que é um bairro é uma comunidade não são naves também então assim quando você começa a entender isso eu sei que isso assusta um pouco as pessoas que são da área do espiritismo da Umbanda quando você fala também que existe câmaras ilusórias câmaras holográficas para isso aquilo que você acredita aquilo que você botou a tua fé durante toda a tua vida é para ali que você vai e você continua sendo bateria depois você acha que viveu uma vida você sempre fala todo mundo foi o que Napoleão e o que numa regressão metade da população mundial foi Napoleão outra metade Cleópatra não tem mais nada ninguém foi o servente ninguém limpou as roupas todo mundo foi faraó impressionante o negócio desse mas quer dizer que é errado que é mentira não porque o médium ou o terapeuta que está lidando os pulsos e comandando o retorno daquela mente ele vê a holografia que a pessoa também está vivenciando porque ele é médium ele vê aquilo que está ali eu posso ver uma holografia e acreditar que aquilo é verdade se você não souber diferenciar eu sei que você vai querer me perguntar mas como é que diferencia uma holografia você tem que ter muito tempo de experiência e viver isso para saber como quebrar esse padrão mas eu posso dizer para você que você pode estar encarnando depois dessa vida em 1600 novamente numa das pessoas que foram ícone na história isso pode acontecer de fato porque a gente só acha que vai encarnar no bisneto no tataraneto no futuro não é sempre no futuro a reencarnação acontece na linha na totalidade então quando você tem muito conhecimento quando você desperta você começa a falar poxa isso aqui é uma armação isso aqui é uma armadilha eu posso dar o salto e sair de fora da grade dessa matrix de controle o que eles fazem com você? eles botam esses arcontes esses demiurgos para controlar a tua mente que a gente chama de senhores do karma e você acredita por autojuizamento e fala poxa eu prejudiquei meu filho eu não fui um bom pai então eu vou voltar porque agora eu vou encarnar eu vou encarnar em Nova York você é muito rico você é o filho do meu filho e eu vou ser o melhor filho do mundo vou amar meu pai aí quando você acredita entra na roda encarnatória a gente joga na China no lixão e o teu filho na Austrália e não jogam no mesmo ano que ele vai jogar em 1300 e ele vai jogar em 2048 então assim é importante a gente entender essa linha temporal essas colônias espirituais que criaram essas escolas iniciáticas como foram manipuladas você vê as contradições dentro da escritura sagrada o próprio Mauro Biglino diz a Bíblia não é um livro sagrado a Bíblia é um livro científico quando você estuda e você vê que a Bíblia tira um pouco de cada uma das histórias sumerianas e todas as outras que a gente vê sobre dilúvios sobre os adapas você vai ver que essa história acontece em todas as outras mitologias aí você vai ver a contradição de um Deus que ama pune mata e aqueles que são seus escolhidos pode ir para a terra escolhida os que não mandam matar todo mundo que Deus é esse misericordioso então já começa a entrar nessa contradição é muito louco eu sei falar isso aqui mas a gente quando começa a observar isso o que eles fazem com você vão te jogar lá no passado ah o Alineu está despertando o Guru está aí abrindo o canal falando para as pessoas as pessoas te ouvem vão começar a despertar pô é esse cara ali que eu vou pegar não vou pegar quem está na ponta ouvindo ele não aí o que eles vão fazer eles vão o que eles fazem eles pegam os tipo a gente fala muito disso nos agentes Guru que é uma coisa sinistra quando um agente quer sair da sala você não tem controle sobre isso se você não fizer o trabalho até o final eles criam uma armadilha para você eles botam você dentro de um contexto social como um criminoso como um pedófilo como uma pessoa que roubou um assassino eles criam e você não estava você vai jurar para a sua família você sabe que você não fez as pessoas falam assim nossa mas essa pessoa nunca fez isso não é possível que ela fez como é que ela foi pega fazendo isso porque ou ele foi um agente não sabia ele quis sair do programa e tinha consciência e esses seres fazem exatamente isso para destruir o teu projeto a gente viu muito muitos médiums poderosos aí sendo prejudicado por conta disso caindo como grandes médicos que trabalhavam do outro lado que aqui eram médicos humanos mas do outro lado eram geneticistas poderosos e que queriam sair do projeto e foram pegos aí de formas que você faz cara agora tem tudo a ver porque esse cara era um cara maravilhoso uma família incrível jamais ele ia cometer esse crime mas criam e criam na linha temporal inteira até no teu passado retroativamente vão criando historinhas botando tem nem como fugir não tem como fugir na linha toda e você jura de pé junto sofre vai ficar preso vai ser morto e você sabe que não fez infelizmente você não cumpriu com a agenda tem uma última manda eu quero saber o que os impede ou impede qualquer raça alienígena de invadir e tomar a terra por que isso não acontece porque a gente falou que tem a galera que acha que os alienígenas vão descer para salvar e despertar todo mundo mas tem uma galera que também acha que eles vão vir para cá para destruir e dominar e escravizar todo mundo por que eles não descem existe um programa ali aqui que eu acabei de falar para você que esse programa existe uma moratória não, mas por que que não é uma invasão tipo rússia o canal tanque de guerra Napa tudo lá porque eu vou falar de novo do Elohim local existe um programa ninguém entra aqui sem a permissão dele os que entram tem contrato com ele como eu falei um pouco um tempo atrás agora não dá para entrar aqui e burlar ele ele não é só uma energia que está no ar não ele está no nosso sistema solar ele está no nosso bairro galáctico para entrar aqui tem que passar pelas cascas de cebola e a grade e a matrix não acontece só todo mundo acha que a matrix só está em volta da terra não, a matrix ela está abrindo todo o nosso bairro e não dá para entrar aqui se não for pela permissão dele só entra quem ele quer e só vai se manifestar e ter contato com aquele que ele quer e eles não não teriam força para enfrentar essa entidade não tem porque os Elohim quando se manifestaram enquanto universo expansão tinham um programa fechado quem entra cai na armadilha igual o rato quando vai para a rato ele vai comer o queijo o povo comer o queijo fica preso aí reencarna aqui dentro ninguém quer reencarnar aqui nenhum deles porque se caem esses que caem aqui acabam tendo que usar um útero humanoide e vai ter que experienciar como humano então tem toda uma engenharia uma engrenagem acontecendo é claro que os que estão entrando aqui tem parceria com esse cara com esse ser e entra e sai a hora que quer o Elohim agora eu vou te falar uma coisa não sei se pode falar né Fábio mas a moratória acabou tanto é que a consciência que eles chamam de consciência crítica que a contrapartida positiva desse ser ele está voltando mesmo mapeando a sua rede para tentar mexer com a consciência desse que caiu na sua frequência não quer dizer que ele é mal não tá é mal não existe bem mal para ele ele caiu na sua frequência ele está experienciando autofagia estou comendo a minha fractalidade estou se alimentando da minha fractalidade mas ele chega para buscar os deles os observadores o que a gente chama aqueles que caíram aqui há muito tempo atrás nem todos que caíram aqui eram maus vieram aqui para fazer um projeto muito maior para que chegasse se ancorasse essa rede esse avatar que chegou e manifestou não só como Cristo mas como Buda como Cristo e tantas outras consciências incríveis então quando ele entra aqui é para buscar a maioria dos seus e é claro que ele elevando essa energia esse cara que está na sua frequência vou falar esse cara para a gente poder humanizar para poder entender ele facilitar sim aumenta a sua frequência ele começa a alertar para também cair quebrar toda essa matrix de controle em volta do planeta aí sim nós vamos ser seres que vão trocar informações mas volta para aqui quem que é porque é louco eu digo para você se você despertar não volte para a terra vá para o seu corpo de luz vá para a sua consciência que é seu universo expansão que é a melhor coisa que você vai fazer mas a terra é maravilhosa vou voltar você nunca vai voltar naquele programa que falaram para você os arcontes eles são programas inteligentíssimos formar energia bateria te comer comer energia né Fábio e a melhor forma de controle é o pão e circo mesmo você não vai querer forçar uma revolução um contra-ataque ou algo assim se eu deixo a coisa não tão ruim ou então para uma parte ruim o suficiente que ela não consiga pensar em outra coisa que é a maioria da população da terra a nossa realidade não é a realidade da maioria da população da terra dos 8 bilhões então é aquilo que eu falei da pessoa que está trabalhando das 5 às 10 da noite enfim ela não tem não vai ter tempo não vai ter abertura para abrir a consciência e o resto você leva em Boa Maria não pode ser nem tão ruim que você não queira voltar e não pode ser nem tão bom que você se sinta relaxado mantém sempre na água morda só para a gente entender melhor o Elohim seria o qual o arquétipo de ser exatamente seria? é o Yavé pronto mas é o desdobramento desde a fonte de um ancião pode explicar vamos lá vou falar do desdobramento desde a fonte para ficar mais fácil sim então imagine Deus o grande programador a fonte que tudo é a fonte ou seja uma vibração máxima que não é uma pessoa é uma vibração máxima uma energia de qualquer forma ela vou bem humanizar a conversa sim pode humanizar ela toma a decisão de experienciar e a partir do momento que ela toma a decisão de experienciar ela precisa densificar a sua vibração ou seja se fractalizar um dos conceitos de fractalização que as pessoas tem como errada acho que fractal é um pedaço fractal não é pedaço conceito de fractalização o menor é igual ao maior então essa fonte se fractaliza em três anciões o livro de Urante por exemplo chama anciões dos dias nós chamamos de anciões do alvorecer ou ser afins são nomes para facilitar o nosso entendimento que não são três consciências são três aglomerados de consciências são milhões bilhões de consciências cada um desses três se fractaliza em três cada um desses três fractalizados em três em três em três em três indefinidamente as faixas frequenciais dessa fractalização a primeira nós chamamos de serafins a segunda nós chamamos de querubins para usar os mesmos nomes a terceira de arcanjos as últimas de anjos cada uma dessas consciências ou aglomerados não são somente consciências são locais é aí que está a chave do entendimento no nível de universo local nós temos os arcanjos então o arcanjo é o nível de universo local ele não está somente no universo local ele é o universo o universo é um corpo arcangélico em que ele para seguindo o exemplo da fonte se fractaliza dentro da sua crenção para experienciar a sua criação então aqueles fractais aí sim entram supramônada mônada eu sou alma e fractal de alma nós estamos em fractal de alma na ponta que vai criar outros universos outras possibilidades então cada consciência é um local então a gente precisa tomar essa consciência que nós somos universos é que tu está falando tão assim eu sei que eu estou desdobrando o assunto é tão maior né cara quando a gente fala da conexão serafim eu acho que o Alê eu sei que é muito louco falar isso Alê porque eu teria que parar de explicar uma consciência parar de explicar outra para entender o que aconteceu e o programa deu errado o projeto deu errado da fonte então eu entendi então é uma digamos é uma parte específica regional do universo digamos assim o universo é um arcanjo é vamos falar assim esse arcanjo o nosso universo isso vamos entrar só no nosso para não complicar o nosso universo é esse arcanjo esse arcanjo ele tem como como tudo no universo duas polaridades yin e yang positivo e negativo feminino e masculino chame como quiser uma parte é yavé outra é energia crística são mesmo tá e esses desdobramentos querem entre aspas coisas diferentes esse chamado yavé já que estamos falando o nome vamos continuar ele se desdobra por isso que muitas vezes o próprio Jean Val fala que ele enlouqueceu adoeceu dentro da sua própria criação ou seja ele se desdobra e descobre de uma forma muito resumida que alimentar alimentar da energia de quem está aqui dentro é prazeroso ou seja ele se coloca como um teto consciencial ele se coloca como um deus local eu sou o teto venha a mim e ele começa a se fractalizar e essa autofragia que o Lyle explicou da sua própria fractalização sai o seu alimento e por outro lado eu tenho um Cristo que quer resgatar essa sua contrapartida que vem pra resgatar os seus ou seja pra despertar a sua contrapartida pra que os dois não sejam mais esse teto consciencial e se reconectem com a fonte dentro da sua verticalidade por isso que ele diz você pode se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda todos eles todos os principais avatares falaram a mesma coisa diga montanha transporta-te você pode curar também você pode fazer mais do que eu fiz porque ele estava mostrando que nós temos essa consciência crítica dentro de nós vai que a tua fé te curou a tua fé te curou e não falou levanta aqui a pedra agora bota a igreja do Jesus o que eu estou te curando eu te curei ele pregava no meio do povo porque ele queria que as pessoas entendessem que nós somos os templos apesar de sermos também presídios nós também somos de alguma forma cárcere pro nosso espírito nosso espírito também é cárcere pra nossa consciência e expansão a gente quando eu estou em espírito eu estou livre não quando você está em espírito você também está preso no corpo perispiritual quando você acessa uma dimensão superior você vai perdendo a corporeidade humanoide braço, perna, cabeça como uma energia em expansão então ali você começa realmente entrar em contato com o teu corpo de luz é onde acontece o salto volta pra cá quem for muito doido mas não volta esse é o presídio dele então ele se fechou pra alimentar da sua criação agora a coisa começa a complicar um pouco mais quando a gente começa a entender que não existe só um arcanjo um universo exigem experiências de outros arcanjos que vieram pra esse universo eles fizeram como se fosse um acordo olha, você vem experienciar no meu universo eu vou no seu tudo que você sabe eu sei tudo que você sabe eu fico sabendo por exemplo eu falo inglês você fala alemão a partir do momento que a gente entrelaça os dois falam inglês os dois falam alemão a ideia é fantástica só que se você tem um parceiro que quer te prender a partir do momento que você vai experienciar no universo dele ele te prende te fractaliza é comida e vai poder saber tudo que está acontecendo do outro lado te prende pela energia dele pela fractalização que acontece aqui dentro ele consegue saber o que está acontecendo do outro lado do universo essa foi a grande armadilha então nós temos essas consciências aqui consciências desse deus local e de outros universos e basicamente essa é a existência de uma força divina criadora que impede uma invasão da terra basicamente é isso não essa força divina criadora é tudo fonte que tudo é ela é todo o desdobramento não é ela que impede é o Elohim local o Elohim local é uma fractal disso que é nós nós também somos sim mas é uma fractal digamos é porque ele tinha uma moratória ele tinha até certo ponto ele podia manter o projeto do jeito que ele fez só que por conta da volta dessa consciência e por conta de programas de cima desde a fonte dos primeiros anciões resolveram que não dá mais para manter o universo sem expandir nessa localidade nós somos expansores cada um de nós podemos expandir universos então ele falou vamos resolver isso logo porque não sai dali só fica se alimentando e todo mundo acreditando que vai vir um planeta chupão que vai tirar todo mundo daqui que vai vir um outro planeta maravilhoso que vai vir a nova Jerusalém e isso é um programa de controle e é muito mentiroso do próprio do próprio para manter essa esperança é a resolução que nunca vem é a salvação é fácil distinguir quando é o programa ou quando somos nós mesmos na nossa essência como fonte agora se é algo externo é o programa se é interno é nosso é sempre o salvador que está vindo alguém para resolver o problema é o programa é cilada agora se sou eu eu despertando comigo mesmo eu vou estudar eu vou evoluir é aí que está a questão nós costumamos dizer que o nosso trabalho é sermos catalisadores do despertar da consciência essa é uma outra analogia com a química interessante o catalisador é aquela substância que entra na reação acelera a reação e depois sai ela não faz parte da solução final então fazendo o paralelo com o despertar nós levamos conhecimento nós levamos as ferramentas para que a pessoa desperte acelere o processo da pessoa do despertar ou seja ninguém desperta ninguém nós nos despertamos exatamente o contato pessoal vai acontecer mesmo vai começar a acontecer muito mais contato do que antes o aberto não só com seres de fora como nós mesmo mostrando as nossas tecnologias porque vão ser revelados a gente está vendo aí acontecer balões caindo sendo derrubado por conta de uma tecnologia mas também essa coisa que as pessoas estão falando que vai ter guerra que o planeta vai acabar gente sempre vai acontecer o processo cíclico da terra a terra sempre vai mudar isso não é porque nenhum médium falou porque vai acontecer uma avalanche vai acontecer o tsunami igual falam aí que vai ter uma onda de mil metros de altura que vai invadir 200 quilômetros só tudo que vai acontecer pessoal vocês estão assistindo a gente presta atenção somos nós que alimentamos as linhas as realidades paralelas tudo aquilo que você bota a tua fé que você acredita se você acreditar que seu pai teve um problema de saúde você vai ter também e ficar criando aquilo na tua mente você vai por ressonância o teu duplo etéreo vai ficar doente e teu corpo físico vai acreditar naquilo e vai criar aquela doença imagina então uma massa crítica um monte de pessoas reunidas acreditando assim não vai ter a guerra a guerra vai acontecer ou então vai ter uma catástrofe mundial só acontece porque nós colocamos a nossa potencialidade a nossa mente ali junto por isso que muitas coisas estão sendo mudadas a gente fala até como é que o nome daquele erro é o efeito Mandela muita gente tem observado o efeito Mandela acontecendo em vários momentos na nossa linha da história porque esses seres que estão fora mesmo que o Elohim daqui fica tentando manipular a gente eles mandam pelas antenas rebatedoras informações pra gente pra gente e se conseguem mudar a nossa linha temporal se não fosse essa galera de fora nós estávamos perdidos nós íamos viver num mundo realmente de trevas e dor e essa galera de fora somos nós mesmos nós mesmos isso é importante então não é fora somos nós nós somos anjos arcanjos querubins e serafins nós somos nós somos a fonte os fractais dos fractais que fazem parte da mesma fonte que tudo é a mesma coisa e o menor é igual ao maior sem combinar somos esse Deus também é que a gente tem mania de esperar um Deus de fora e não um Deus que está em mim isso quando você fala cura você cura quando você fala anda o pessoal vai andar mas você tem que ter fé mas é a tua fé que te salva não é mais nada não é porque existe um Cristo ou existe um Evel ou existe um anjo a fé em você a fé em você é isso que a gente tem que aprender agora o momento da humanidade é essa acorde para você o quanto antes porque todas as realidades que estão vindo essa guerra na Ucrânia que acontece lá no leste europeu ela não é uma guerra por conta de território é uma guerra por conta de tecnologia no dia que as pessoas souberam o que está acontecendo ali vão ver que a máscara vai cair porque se fosse território já tinha acabado vocês sabem disso ninguém é idiota quanto tempo a Rússia demora para invadir a Ucrânia de um país menor então assim existe uma outra bandeira são bandeiras que são levantadas para tirar a humanidade do despertar então eles sempre vão criar aí vão criar um tsunami ali uma guerra aqui uma guerra entre China daqui a pouco vão colocar a Coreia também para quê? criar bandeiras para que a gente para que a gente saia dessa condição de despertar a gente fez uma live ali falando exatamente sobre o que aconteceu em 2023 no passado quando veio esse vírus aí que acometeu tanta gente assim a gente falou isso em junho em junho, agosto e a gente falou assim o pessoal fala assim mas falar provoca pânico e o pessoal vai acreditar não, a gente fala para alertar não tenha medo porque o teu medo é que vai cair a tua imunidade e a tua imunidade vai te levar para o buraco porque é você que vai criar a doença em você porque o processo viral aconteceu em muitas pessoas que não foram não desencarnaram mas quando você entra naquele medo ai vai acontecer eu vi pessoas acontecendo do meu lado a tua imunidade cai até o ponto que realmente você é elevado então é isso a gente tem que elevar o nosso grau a nossa mente a nossa energia entender que dentro de nós existe um sol um sol verdadeiro sol um sol central que é ali que você se encontra é para ali que você tem que voltar para se conectar com a fonte por dentro de você porque tudo que você jogar para fora seja amor seja fé ódio raiva alimento esperança desespero é alimento e é local agora quando você entra para você começa a conversar com você mesmo conversando com esse Deus que é a fractalidade que é você cara você dá um salto você começa a sacar você começa a ver o teu amigo as pessoas diferentes você começa a falar cara sou eu também o Ale sou eu o guru sou eu é ver de verdade aquela coisa ah o Ale caiu ali que se dane o Ale caiu ali não conheço o Ale que se dane não cara caiu ali eu tenho preocupação que sou eu que estou caindo ali também nós ainda não aprendemos isso amar o próximo como a nós mesmos essa é a grande chave é muito bom eu acho que a gente teve uma enxurrada de conhecimento hoje aqui muita gente pedindo para a gente ficar sete horas aqui ao vivo a gente vai convidá-los eles voltarão fiquem tranquilos eu até ouvi assim um chat já acabou não abrimos para atendimento como a gente faz algumas pessoas mandaram mandar um abraço para o Cícero que mandou lá gentilmente a contribuição vocês tem que ficar ligeiro no que a gente fala em momento nenhum a gente falou sim sim então vocês podem procurar eles no Instagram pode falar o Instagram de novo porque o pessoal ficou insandecido ed consciencial ed consciencial ed consciencial eu não estou fazendo por conta da conexão serafínica eu tenho meus meus comprometimentos eu não posso me ferrar porque eu já me ferrei tive um problema seríssimo mas agora foi resolvido e não vou dar o mole desse mas muito em breve agora eu vou fazer as conexões de novo que a gente chama de frequenciamento mas a gente faz as chaves serafínicas então quem quiser fazer as chaves serafínicas ali recebe os E11 que são números que diz o que é você porque você veio isso a gente faz mas nem todo mundo a gente pode fazer que as pessoas agarram na gente como se a gente fosse o guru como fosse o próprio guru nada pessoal só eu sou o guru exatamente do Himalaia só eu vamos dar um salve para todo mundo que mandou o superchat aqui guru perdemos algum obrigado para Fernando Oliveira o Cícero Damin perdemos bastante Sassá Santos o importante é que tivemos um flow bonito as coisas fluíram e quem quiser um atendimento particular procura eles lá depois eles nem estão fazendo isso agora mas tem outros terapeutas que vão fazer eu já vou fazer umas coisinhas aí também sabe como é tem informações boas aqui muito bem então acho que vamos por aqui o Sorriso ele que tinha mandado uma pergunta de repente só vamos responder essa daí é do Sorriso é essa leia aí querido guru os ETs se assemelham mais a espíritos do astral ou corpo físico em projeção interrogação e continua como conseguimos distingui-los de mentores ou espíritos desencarnados pergunta Sorriso é deixa eu ver se eu entendi essa é a primeira parte principalmente porque eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte se quando o ET é o alienígena ele está lá no astral se ele está usando aquele corpinho de Grey aquela coisinha típica do cinema aquele olhão e tal ou se ele sei lá ele se assemelha mais com o espírito por exemplo se ele assume uma outra forma eu acho que foi isso que o Sorriso quis dizer como é que a gente distingue por exemplo um preto velho de um alienígena com uma roupagem um mentor primeiro que a gente tem que entender que eles lá do outro lado quando querem manipular você sempre vai vir com a forma humanoide mas o próximo vai vir como tua mãe que internou é uma manipulação quando eles querem se apresentar se é a tua rede se é o teu grupo de trabalho vai vir com a forma deles mesmo por mais que você se assuste no primeiro momento aí você vai dizer que é um leão que é um golfinho não tem problema eles não estão preocupados com isso agora como sabe distinguir um preto velho uma beijada de um alienígena eles nunca vão deixar você fazer isso porque eles não querem que adore ele enquanto naquele momento a não ser que você tenha uma mente muito evoluída aí você começa como foi o pai Benedito que me atendeu uma vez quando eu estava enlouquecendo que ele falou você está me vendo como realmente eu sou né filho porque foi a primeira vez que a minha hierarquia se apresentou num homem e ele teve que usar um médium eu falei assim mas você não é um preto velho aí eu comecei a descrever ele começou a rir aí pronto a minha mente abriu ele falou assim que a gente tem que usar aqui esse mecanismo porque senão você não acreditaria você não chegaria até a mim então assim quando eles querem eles vão se apresentar mas quando querem te usar você vai saber que aquele médium tem o ego inflado você vai saber que aquele médium só pede para fazer mal para dar algum tipo de contribuição com sangue com despachos pesados você já sabe que ali tem uma energia seja reptiliana draconiana que está manifestando por uma antena lembra ele usa um outro espírito para se alimentar muitas das vezes ele está num espírito que vem e incorpora no médium incorporação não é entrar tá gente tem que prestar bastante atenção nisso como a canalização também não é como a incorporação isso aí última aqui só que eu peguei eles querem saber como se proteger de uma abdução tem como essa parte é complexa eu diria que tem como dificultar se proteger completamente 100% eu diria que não existe para nada na vida por causa do comprometimento o que te deixa ser abduzido porque isso a gente fala não pede para ser abduzido não faz esse contrato que depois você não vai conseguir revogar então se você já tem esse contrato está sendo abduzido tem como você dificultar é o mesmo processo existem algumas ferramentas obviamente mas no geral é o mesmo processo do despertar da consciência elevando a vibração entendeu se mantendo bem positivo dificulta você pode criar as esferas realmente a tua mente é capaz de criar rapaz do outro lado coisas que você não imagina quando você realmente tem fé em você você pode criar esferas de luz em volta de você você pode criar um sabre se você quiser quando você é um projetor consciente quem já projetou e sabe disso se você criar na tua mão uma espada e um escudo vai aparecer mas não pensa que uma espada vai ajeitar você como as pessoas botam o arcanjo Miguel com uma espada Gabriel com uma espada lembra que isso é uma referência medieval se fosse hoje a aparência dos anjos antes aparecesse aqui nós íamos botar ele com bazuca na mão com metraca isso é uma referência medieval então assim não é porque tem a espada de São Miguel vai me proteger não você tem que usar tecnologia pedindo que tudo aquilo que você precisa ela seja tão inteligente e se manifeste daquela forma então se eu for violar meu espaço por um ser que sabe mexer e manipular a minha mente que eu tenha condições que exista uma tecnologia que possa interferir e impedir mas não é uma espadinha no astral isso é muito efetivo as físicas são mais difíceis de serem impedidas a física é muito complicado porque você foi você foi manipulado você foi mapeado a tua ancestralidade eles tem direito então colocar dessa forma tá bom muito bem fizemos um capítulo histórico hoje muito legal começou emocionante terminou maravilhoso ganhamos conhecimento e assim a família paranormal vai descansar porque amanhã tem mais já é verdade amanhã nós vamos falar com um assunto polêmico ocultismo é ocultismo e vamos aqui abrir demônios para todas as pessoas que quiserem trazer conhecimento porque assim a liberdade a liberdade sem julgamento então você absorve o que você quer porque você está assistindo e você é um adulto e o adulto decide o que ele quer fazer na sua vida e sem pressão social sem pressão familiar sem pressão da esposa do marido é assim eu gosto desse programa e faz bem é a nossa turma não é? você se sente bem né? aquela luz que vem de dentro do seu coração quando você está com um amigo que você gosta com uma amiga essa sensação que eu sinto espero que vocês sintam o mesmo não é? que maravilha então eu vou encerrar aqui óbvio com o nosso bordão mas o que? o que você ia falar o mais o que? deixem o seu comentário eu ia falar isso no post aqui no fixo não no chat isso mandem para os seus amigos ó pega esse aqui e fala ó vi uns caras muito loucos lá coloque lá são bichos grilos muito loucos pode mandar não tem problema mas você está espalhando o conhecimento não é? então a gente vai mudar de bicho grilo para louva a Deus agora olha só a evolução do bicho grilo incetoides nossa eu pensei incetoides incetoides então é isso aí fala assim eu também fui abduzido escreva qualquer coisa para esse vídeo ganhar relevância que é isso que importa porque para mais gente o que o YouTube entende isso mais comentários mais like o vídeo vai sendo distribuído principalmente nas primeiras 24 horas que é o que interessa para a gente que essa palavra de sabedoria e inteligência chegue para mais pessoas e que a mídia de massa vá perdendo a sua força como já é o caminho natural dela não é? então eu estou tranquilo quanto a isso mas eu estou aqui com a minha espada é e eu quero dizer o seguinte se vocês quiserem vocês amados do chat nossa querida audiência se vocês quiserem uma parte 2 tem que ter 5 mil comentários rapaz escrito queremos parte 2 então vamos encerrar agora escrevam não calma que eles vão se despedir ainda vamos falar do desdobramento desde a fonte o pessoal entender essa loucura toda que o Fábio Orelhinho falou porque senão tem bastante assunto jogou assunto tem bastante assunto quero agradecer guru foi muito legal te conhecer pessoalmente você também ali tem aqui um amigo quando vocês precisarem espero que você está conosco também tomara que vocês consigam ir com a gente estamos precisando a gente também vai estar aqui em São Paulo muito em breve também com uma programação incrível mas eu acho que Portugal merece conhecer vocês e foi muito importante a gente abrir essas informações no canal de vocês porque falar só no nosso é uma coisa apesar da gente ter participado de outras entrevistas mas essa aqui foi incrível eu acabei falando coisa que eu nem pensei que ia falar porque eu nunca falo do cara daqui então agradecer a vocês por essa oportunidade me sentir seguro sei que ainda estou aqui manifestado com aquele cara que está desencarnado estou muito enjoado ainda mas eu vou fazer minhas limpezas minhas proteções é o Vagnão é o querido Vagnão mas o coitado ele não sabe e assim eu vou terminando deixando meu abraço esperando que essa fonte que tudo é possa encaminhá-lo e ajudar tanto ele quanto o outro senhor lá também que precisa e que possamos fazer muita mudança na humanidade junto com vocês também muito bom muito obrigado viu gente pelo convite foi realmente um prazer estar com vocês conhecer vocês e continue mesmo com esse trabalho maravilhoso que são poucos os lugares que a gente acha essa liberdade e essa diversidade de conhecimento que vocês levam para a audiência parabéns mesmo e muito obrigado por tudo e respeitar o jeito que vocês falam é muito bacana respeita deixa a gente falar e a gente fala para caramba é isso que a gente quer então se vocês querem que eles venham e falem mais ainda escrevam nos comentários queremos parte 2 5 mil comentários porque outra vez eu falei mil acabou no mesmo dia deu mil comentários aí a gente pode sortear umas duas pessoas eu faço 11 da pessoa que é ao vivo e aí sem ser preocupação de ter que falar dos encarnados senão eu fico assim igual eu estou agora mas eu falo sua vida aqui o que você veio fazer que aí eu fico mais tranquilo ele traz essas informações mais particulares eu a minha energia se vai também entendeu mas os 11 eu posso falar então o bicho vai pegar parte 2 ali eu falei igual o filme de sessão da tarde muito bem queremos parte 2 escrevam isso nos comentários fixos e tudo isso acontece por quê? porque o amor nos conecta e até a próxima tchau tchau